Olá pessoal, eu sou o Tio Nitro e começa agora mais uma Nitro Session, as minhas sessões de RPG doido demais, só com gente doido demais e hoje nós temos aqui o Guilherme, o Guilherme Sasaki, de Registro São Paulo, nós temos o grande Lucas Oliver, de Recife, a capital mundial internacional de Pernambuco, do país de Pernambuco e a Érica, minha companheira e musa inspiradora de sempre aqui, sempre nas Nitro Sessions, né? Cadeira cativa, cadeira cativa, cadeira cativa e hoje nós temos... Ah, primeiro vou fazer a apresentação dos jogadores, hoje o tio Nitro tem um roteirinho aqui, bom demais, né? Então, Lucas, Lucas Oliver, faz o seu marchão, canal o que você faz? Ainda o que você faz. Ainda o que você faz, capaz de mudar, né? Capaz de mudar, capaz de mudar, estou pensando nisso. Eu sou o Lucas Oliver, sou do que você faz RPG, um canal de RPG, de streaming de RPG aqui no YouTube, se você estiver ouvindo ou vendo no YouTube e a gente faz jogos lá, jogos doidemais, sempre jogos diferentes, a gente quase nunca joga D&D, então se você gostar de outros tipos de jogos, a gente está lá. E a gente daqui a pouco vai também começar a jogar Legião. Yes, yes. Legião, a era da desolação, massa. E, Guilherme, você mestrou o Castle of Falkenstein lá no que você faz, né? Isso, eu mestrei... Foram o quê? Um one shot, aí uma aventura curta que a gente ainda está para terminar, de Castle of Falkenstein, e participei de algum outro jogo lá também. Então, se vocês quiserem dar uma conferida lá, a gente está sempre tentando colocar coisas diferentes. Legal, legal. Então, gente, esse, o jogo de hoje vai ser a primeira, primeiro episódio da campanha Legião Voraz, que vai ser mais ou menos uns de quatro a seis sessões, assim, se tudo der certo, né? Que é uma sessão de Legião World, que é Legião, a era da desolação, que o, ah lá, o Lucas tem também, o Guilherme tem também, olha só, doido demais, pessoal. Então, esse é um Legião, Legião World, que é Legião com Dungeon World. E o Legião, a era da desolação, um cenário de fantasia brutal, adulta, sangrenta e tudo. Ele já está para a venda, né? O pessoal lá da burô de jogos, antiga Redbox, ele vende a caixa, tá? O Legião sempre vai ser vendido em caixa. Dentro da caixa vem mapa, vem o livro de campanha, que é bem grossão, quase 400 páginas, todas coloridas, todas lindonas, né? Um cenário adulto, assim, você que curte Diablo, Dark Souls, Berserk, é um cenário nesse esquema, nesse estilo, com essa proposta, né? Proposta mais brutal. E também vem um monte de coisinhas, né? Um monte de extras na caixa do Legião, doido demais. Já está à venda também, quem não quiser pegar a caixa, já está à venda o PDF lá no Dungeonista, no precinho camaradinha, tá lá o PDF. E visite lá o Nitro Dungeon para um monte de, né? Já tem várias aventuras de Legião World que eu já mestrei, já estão lá, já tem todo material de, de, para você também criar suas aventuras e tudo, né? Lembrando que o tio Nitro e a professora Érica, nós somos professores de inglês, nós damos aulas de inglês por Skype, né? O Lucas Oliver é meu aluno e, né, Lucas? E recomendo fortemente, muito. Legal, beleza. Recomendo, massa, vai ganhar um ponto de experiência hoje na sessão. E, então, vocês entrem em contato com a gente, quem quiser aulas particulares de inglês por Skype, né? Aulas também com RPG, que nem com o Lucas, a gente faz muita aula com RPG. E serviço de leituras críticas para escritores e escritores e desenvolvedores de jogos de RPG, pode entrar em contato comigo, ok? Regras caseiras, regras caseiras. O pessoal lá da comunidade Dungeon World sempre me pede para explicar quais são as regras caseiras que a gente joga. Porque eu, a gente mestre aqui, a gente vai jogar hoje, né? E aqui no Nitro Sessions eu mestro Dungeon World, mas com algumas modificações, principalmente porque eu estou testando várias regras do sistema 2D6 World, que é um sistema de regras customizáveis para jogos PBTAs. É um sistema tanto para você jogar, quanto para servir de ferramenta para mestres criarem os seus jogos PBTAs, tudo nele é customizado, né? Então eu estou testando alguns mecanismos, algumas regras, alguns sistemas do 2D6 World, que é muito parecido com o Dungeon World, que é quase a mesma coisa, é um hack, é uma variação do Apocalypse World. Então, as regras caseiras. E o 2D6 World é do Steam Runners RPG, que foi lançado daqui a pouco, daqui a pouco vocês vão conhecer esse joguinho, um joguinho de steampunk misturar como se fosse um Shadow Run steampunk, né? Que aí é fácil de entender. E aí as regras caseiras do nosso jogo de hoje. Dano fixo. Dano fixo. O dano dos personagens aqui de Dungeon World, ele é fixo e na média. Então, se o seu personagem, por exemplo, é um guerreiro que dá 10 de dano, ele vai dar 5. Se você tirar um acerto crítico, a gente também usa acerto crítico no 2D6 World, que se tirar acerto crítico, que é 12 no dado, você duplica isso, dá o dano total e caso você esteja no matar e pilhar, o inimigo, você no matar e pilhar rola 1 e 1, rola 2, é a falha crítica, o seu inimigo dá dano total em você. Então, essa é a regra, uma das regras caseiras. Segunda regra caseira que a gente vai começar hoje. Hoje é a sessão zero da campanha Legião Voraz, a Legião Voraz, que vai ser na região do Deserto dos Grandes, a gente vai falar um pouquinho dessa campanha. Hoje é a sessão zero, então a gente vai criar personagem, criar cenário e se der tempo no final fazer uma primeira cena de pancadaria doidemais para jogar todo mundo no meio da ação. A gente vai usar, ao invés de vínculo, a regra 2D6 World de relacionamentos, que é muito parecida com a do Urban Shadows, muito parecida com a do Monster Hearts e tem umas coisinhas do cult, tem umas coisinhas que eu botei também, mas ela é simples. Relacionamentos, que é a mesma coisa que vínculo, só que fala diferente. Cenas, limites, temas e convenções. Eu vou só botar a Anpassan no começo, antes da gente criar os personagens e tudo. Uma regra chamada posição de risco e nível de efeito, que é muito simples, que é todo movimento, antes de fazer o teste, o mestre fala a posição de risco, se o movimento é padrão, se ele é arriscado ou se ele é desesperado. Esse é um tipo de jeito de você botar dificuldade nos movimentos do Dungeon World. Ok? Isso é uma coisa que veio do Blades in the Dark, eu achei sensacional. Eu só botei, ao invés de posição somente, posição de risco, que eu acho que fica mais claro. E nível de efeito. Efeito é tudo aquilo que... Aqui, hoje, eu estou falando mais para o pessoal que joga Dungeon World, ok? Efeito é tudo aquilo que acontece depois do movimento. O nível de efeito é o seguinte. O mestre fala se o nível de efeito é nulo. Se o nível de efeito for nulo, então não precisa nem fazer o movimento. O movimento é desnecessário. Isso aí, porque quando o jogador fala assim, ah, eu quero fazer tal coisa. Se o mestre falar assim, olha, é nulo, significa que o movimento é desnecessário. Por exemplo, atacar um castelo para derrubar o castelo com uma espada. Isso aí não precisa nem rolar nada, porque o efeito é nulo. Nível de efeito é nulo, limitado, padrão e incrível. Ah, eu esqueci o termo que eu usei. Mas é um nível de... Sensacional. E sensacional. Nível de efeito sensacional. Outra coisa também que eu faço, o mestre narra as três consequências antes do teste. Todo teste, o mestre narra as três consequências. Os jogadores, todos os jogadores da mesa podem contribuir com a sua vida. As consequências, eu faço isso para aliviar o trabalho do mestre, porque muitas vezes a gente não tem ideia, principalmente do 7 e 9. Você não tem a menor ideia como é que vai ser um sucesso limitado. Então, você pede pela contribuição dos jogadores, mas o mestre é que define a consequência antes do teste. Aí o jogador decide se ele vai arriscar ou não. Isso, para mim, ajuda muito no jogo. O jogo flui de maneira sem muitos conflitos, sem problema com jogador e mestre. E tipos de cena, mas que é bem rapidinho. Ação, recuperação, pessoal, social e tarefa. Cena de tarefa, cena de social, cena pessoal, cena de recuperação, cena de ação. Isso é para o jogo andar mais rápido, para a gente não ficar naquela coisa. E aí, andou para lá e para cá. A gente já corta para a ação. Então, toda hora que eu vou falar, vou falar assim, olha, corta e vamos para a ação. Ok? Agora, vamos lá. Apresentação do cenário. O cenário da nossa aventura é em Legião. O cenário é Deserto dos Crânios. Essa região aqui, quem tem, pode ir na internet. Vai ser nessa região, próximo aqui da cidade de Al-Kadesh. Então, só dar um resuminho para ajudar a gente na criação de personagens, para eu começar a fazer as perguntas de personagens. Só um resuminho aqui. Essa região aqui, ela é controlada pelo Império Hecatiano. E nessa região, a gente tem a cidade de Al-Kadesh. As etnias mais famosas dessa região, de Rianon, são os Muqtas, que são um povo de pele negra ou marrom bem escuro. Eles são descendentes de muitos séculos atrás. O pessoal veio do Império Heboniano, aqui das terras hebonianas, e colonizaram o Deserto dos Crânios. Mas, agora, são culturas totalmente diferentes, porque eles fizeram isso há mais de 10 mil anos. São culturas totalmente diferentes. São tribos nômades, tribos do deserto. E eles, a grande maioria dessas tribos dividem o deserto, eles controlam o oásis. Algumas são nômades, outras controlam, tipo, quatro ou cinco oásis. E elas andam de um oásis para outro. Eles têm todo... Cada tribo tem uma cultura pessoal bem diferente. Mas, são tribos, assim, de igualdade de gênero. As mulheres das tribos, elas têm duas... Normalmente, elas têm dois tipos de função. Tem as cuidadoras, que são as que são mães e tudo. E tem as guerreiras, que, junto com os homens, elas têm o mesmo patamar social dentro da cultura mukta. E tem os kadexianos. Os kadexianos é um povo de teso oliva, tipo os árabes, né? É inspirado nos povos árabes. Até fisicamente eles parecem mais com os povos árabes do nosso mundo. Então, os kadexianos, eles se concentram em Al-Kadesh, tem várias outras cidades. Al-Kadesh é uma das várias pequenas cidades. Eles também têm tribos nômades, mas eles são mais, vamos dizer assim, bem entre aspas, civilizados. Eles são mais convertidos para o padrão do império hecatiano, que é o império extremamente... Como é que a gente fala? É capitalista, mas só que você não pode falar capitalista, porque capitalista é capital. Então, seria monetarista ou financista. Eu esqueci o termo agora. Tem um termo histórico da época medieval que é... E eu esqueci. Mercantilista. Mercantilista, perfeito. É isso mesmo. É hipermercantilista. O império hecaton é hipermercantilista. E é um império que ele está avançando por todo lado com essa mentalidade de que o lucro é tudo. Eles têm uma religião, a religião vendita, baseada no dinheiro, baseada no lucro, baseada na venda da salvação. E é também uma religião hedonista, de matiz hedonista. Ou seja, eles cultivam o prazer e cultivam as paixões. Então, a vingança é algo permitido e tal, dentro da igreja vendita. Eu estou falando isso porque a igreja vendita vai entrar na nossa história. Porque ela é que comanda, que controla praticamente ao Kadesh. Então, esses são os povos, a situação da região. Então, você tem essa estresse entre os muktas e entre os kadexianos. Os muktas consideram os kadexianos os traidores do deserto. Os kadexianos consideram os muktas os povos primitivos e que não aceitam bem o império. Os muktas ainda, algumas tribos muktas ainda se devotam ao paganismo primordial dos seus antepassados. E muitas outras tribos muktas, a grande maioria das tribos músicas é convertida para a fé valedora, que é uma igreja rival da igreja vendita. E aí que vem o lance para a nossa campanha. Há muito tempo atrás, depois, mais para frente, eu estou preparando, vai ter alguns vídeos sobre a história de Riannon, mas em 1892, antes do ano da deusa de 1892, o ano atual que a gente está, é a era da desolação, que é 1112 ano da deusa. Para quem aí não conhece o Legião, o cenário, ele é fixo, ele é congelado, ele é congelado nesse ano, 1112 ano da deusa. A gente não, pelo menos é a minha proposta, o que eu quero, o que a gente conversou e tudo, e é a proposta do cenário, é que nunca vai sair nada para frente em termos de RPG. Os romances vai ter coisa para frente, o romance começa a partir daí e vai ter coisa para frente, mas a linha de tempo do romance é totalmente diferente. Porque a ideia é justamente todo mestre pegar o cenário e fazer com o cenário que ele quiser, mudar, levar para outros rumos, acabar com o Império Écato, e a gente vai fazer a mesma coisa aqui no Dungeon World. Eu só estou falando o que tem para trás, e é cheio de buraco também, que nós vamos preencher na nossa aventura. Então, toda aventura minha do Nitro Session é a legião, mas alterado totalmente por causa dos jogadores. Eles podem criar raça, podem criar uma nova história, uma nova tribo, e é isso aí, a proposta é essa mesmo. Ponto de partida, cenário é ponto de partida. Então, o ano presente é 1112. Então, o importante para a nossa sessão aqui, para a nossa aventura, é que em 1892 a mil... Perdão, em 892 a 895, aconteceu a evangelização valedora do deserto dos crânios. Então, o que aconteceu? O que aconteceu? Você teve o dragão Farquizes, que é o dragão esmeralda protetor da Igreja Valedora, porque cada igreja de legião, ela tem um dragão protetor, ela tem um dragão vivo, dentro do templo principal da Igreja, ele está lá e ele tira o sangue dele, o sangue dele é transmutado, e é o sangue dele que dá poder para os clérigos, para os monges e para os reverendos da Igreja. A Igreja Valedora é uma igreja de monges, eles têm ordem de monasteriais. Então, a Igreja Valedora mandou esse dragão deles, que é o dragão de esmeralda protetor, o Farquizes, para ir no deserto dos crânios, junto com o monte de monges valedor, e eles foram lá destruindo os xamãs das tribos e evangelizando o deserto, as tribos de Múctas e dos kadexianos, do deserto dos crânios. Mas eles enfrentaram um grande oponente, e esse que é o grande lance aqui da nossa campanha. O oponente que eles enfrentaram era o Gangaran, tá? O Gangaran, a Igreja Valedora entrou no deserto dos crânios com uma legião, né? O cenário legião é um cenário que cada... todo mundo tem legião no cenário. O que é legião? Legião são forças militares, que pode ser de cem até cem mil guerreiros, feiticeiros e o diabo. E a Igreja Valedora tinha a legião escama, que é a legião sagrada da Igreja Valedora. Eles entraram no deserto dos crânios e foram convertendo na marra as tribos, né? E eles se depararam com o Gangaran, que é um marcado, que é chamado Lorde Devorador. E ele era um marcado muito poderoso dos Gazales, da tribo de Mukta, dos Gazales. Ele é... Os marcados em legião... Nossa, o meu... O meu vídeo tá meio maluco hoje, né? Tá meio... Ai, ai. Os marcados... É, vamos que vamos. Os marcados na... Os marcados em legião, eles são... São seres que eles possuem marcas místicas que carregam... Cada uma dessas marcas místicas carregam um arquidemônio, né? E dá pra eles poderes épicos, extraordinários. São como se fossem deuses vivos. E o deserto dos crânios, os Muktas, eles tinham uma espécie de protetor, entre aspas, um deus vivo. Ele era adorado. O pessoal... Ele se chamava de deus e ele era adorado como um deus, que era o Gangaran, o Lorde Devorador. Então, quando a Legião Escama e a Igreja Valedor entrou no deserto dos crânios, eles enfrentaram o Gangaran e venceram. Porque eles estavam com o Farquizes, estavam com o dragão. Então, o dragão Farquizes lutou contra o Gangaran, venceu o Gangaran. Ninguém sabe o que aconteceu com o Gangaran. Muita gente... A Igreja Valedor fala que ele foi destruído, foi morto. Mas, até hoje, até o presente, e isso aconteceu mais de 200 anos, dois séculos, até hoje, o Gangaran não surgiu, não apareceu. E a marca do lobo, que é a marca do Gangaran, ela não retornou, não apareceu nenhum marcado novo com essa marca. Então, basicamente, ele era considerado um deus vivo, que a gente chama... Era a tirania dos deuses vivos que acontecia. A Igreja Valedora acabou com a tirania dos deuses vivos. Porém, quando acontece a Grande Guerra, com a Grande Guerra, que é uma guerra avassaladora... Oh! Avassaladora. Deixa eu dar uma pausa aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo. Não sei o meu... contato? Não sei o que é. Conexão hoje? Não sei. Não, mas é problema aqui do... Ela está piscando toda hora. Negócio. Ele foi o único que foi derrotado, esse arquidemônio. É, deixa eu voltar, então. Ah. O arquidemônio... Ele foi o único a ser derrotado. Quem? E não reaparecer. Esse arquidemônio marcado. Esse que você falou que ninguém sabe o que aconteceu. Isso, exatamente. No deserto dos crânios, ninguém sabe o que aconteceu com o Guangarã. O problema é que a Grande Guerra foi tão caótica que hoje o pessoal, os feiticeiros, os estudiosos, os sábios que pesquisam as marcas e sabem quantas marcas estão ativas, hoje se perdeu toda essa informação por causa da Grande Guerra. Mas o Guangarã nunca mais se retornou e não apareceu nenhum novo marcado com a marca do lobo, que é a marca do Guangarã. Não apareceu. Então, esse é o grande mistério. Aí, quando teve a Grande Guerra, que é 15 anos antes do presente, do presente onde nós estamos, o Império Ecateano aproveitou uma... teve uma série de eventos que fez com que o antigo califado de Al-Kadesh caísse e o Império Ecateano aproveitou, teve uma traição, teve todo um drama, aproveitou e tomou conta, e tomou posse. E agora Al-Kadesh, antes era chamado do califado, Al-Kadesh agora a joia do deserto. Então, vocês imaginam Bagdá, uma cidade gigantesca, 80 mil habitantes, maior que registro, maior que registro do Guilherme. E uma cidade gigantesca e tal, e ela agora pertence ao Império Ecateano. A Igreja Valedora foi proibida, foi expulsa da cidade. Expulsa, né? Expulsa significa que todo mundo foi queimado e morto em praça pública. E quem toma conta da cidade agora é a parte religiosa, é a Igreja Vindita. Então, eu acho que é isso aí que a gente precisa, essa que é a base do esquema. Então, o que acontece no deserto dos crânios no presente? No deserto dos crânios no presente, você tem os múctas sofrendo pressão do Império Ecateano para eles... Deixa eu só... Deixa eu... Como é que eu faço isso? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu não sei se é o calor aqui. Não, não, é só calor. É. Ai. Ok. Ok. Vamos ver. Vamos ver se agora melhora. Então, vamos lá. Eu só marcando aqui para eu acreditar. Ô, desgrama. A gente, a última sessão, a gente gravou 4 horas e 30 sem nenhum problema. Sem problema. Olha que desgrama. Não é que a gente jogou da outra vez também? Foi direto. Foi direto, é. Exatamente. I don't know. Então, vamos lá. E no presente, então, no presente do cenário, os muktas estão sendo pressionados pelo Império Ecateano para eles serem absorvidos pelo Império Ecateano. Alguns, algumas tribos muktas já se converteram para a fé vindita, outras ainda resistem. Outras ainda resistem. Então, por exemplo, nas comunidades desertas dos crânios, os taganzes, os imegares, os cailares, mais organizados, os malaítas, por exemplo, é uma tribo que se converteu para a fé vindita. Enquanto outras tribos, como os gazazes, os taganzes, eles ainda são valedores e os imegares, eles resistiram, eles são pagãos, eles ainda seguem os ancestrais, os espíritos primordiais e os deuses do deserto, que são deuses elementais que existem nos desertos dos crânios. Então, é isso aí, pessoal. Agora, nós vamos começar, vamos começar a criar os personagens. Eu já falei demais. Mas é isso aí, só para a gente ir situando. Então, primeiro os novos jogadores, eu acho que eu vou chamar o Guilherme primeiro, para a gente trabalhar o Guilherme, o personagem. É isso aí. Então, deixa eu pegar aqui. Então, Guilherme, você já pensou algum tipo de personagem? Eu pensei um pouquinho antes de a gente começar. Eu estava pensando, assim, basicamente algo, tipo um guerreiro, mas um guerreiro que é uma pegada meio malandro, assim, sabe? Não aquele cara parrudão. Aquele cara mais ágil, mais malandro, assim, mas que é um, sei lá, um guerreiro mercenário, que está aí, luta para quem paga mais, não liga em lutar sujo, sabe? O que importa é vencer, e quem está vivo é quem conta a história. Vencei algo mais ou menos do tipo. Sei, um guerreiro, assim, meio, com um pouquinho, assim, de bardo, um pouquinho, assim, de ladrão, né? É, algo mais ou menos assim. Aham. Então, deixa eu ver aqui. Aquele que joga areia no olho do cara. Ah, sei, que joga sujo, né? Joga sujo. Meio pirata, assim, né? É, nessa pegada, assim. Meio fora da lei. Aham. Ah, ok. Então, joia. Ah, é... Isso, beleza. Então, é... Você, você pensa, as raças do deserto dos crânios, as raças mais comuns que tem em deserto dos crânios é os cactares, os meio-elfos, tem os nomadis, né? Os cactares é o povo cactos. A Erika vai fazer um druida, que é esse povo cactos, né? Eles são... Parece cactos humanoides, assim. E eles têm a pele verde e tal, ou então rajada e tudo, né? Dependendo da fase do ano, nasce florzinha e tal, né? E eles reproduzem, assim, plantando no chão, cresce do chão, né? Ela é de uma região chamada a Chapada do Verde Seco, que é onde tem a maior... a maior comunidade de cactares do deserto dos crânios. Tem os meio-elfos, né? Os meio-elfos... É tipo bandoleiro mesmo, né? Os meio-elfos, eles são bem perseguidos nas cidades... Nas cidades humanas, o pessoal vê com mal olhado, porque os meio-elfos têm essa tendência de serem um pouco instáveis, né? E tem um tipo de meio-elfo que é aberrante, que eles têm deformações, mutações, por causa da união das duas raças. Eles nascem... Uns nascem gigantes, outros nascem muito fortes e tal. Tem os maedas, tem maeda no deserto dos crânios. Os maedas é um povo trente. Se imagina... É como se fosse o grute, né? No estilão do grute, assim. Só que eles têm aqueles cabelos de folhas e tal, a pele é madeira. É uma raça parente dos cactares. Os cactares, na verdade, foram um experimento carnomântico de maeda. Você tem humanos, anões e heflings no deserto dos crânios. Os heflings são imigrantes. E elfos... Tem um tipo de elfo, que é os elfos do deserto. São super difíceis de encontrar. Inclusive, eu só botei, assim, não sei de nada dos elfos do deserto. Se alguém for ser, a gente pode pirar nos elfos do deserto. E a única coisa que eu queria é que eles são dificíveis de encontrar. Eles praticamente são meio camaleão. Se eles ficam parados, assim, na pedra, assim, eles viram a pedra, entendeu? É aquela raça, tipo, de Bigfoot, assim. Todo mundo sabe que tem de vez em quando aparecem os mercadores e tudo e eles somem, eles desaparecem. Eles vivem no deserto, né? Provavelmente, debaixo da terra, tipo, tem muito animal de deserto que abre um buraquinho e vive, né? Talvez eles vivem no meio do deserto profundo mesmo, né? E, perto, nessa região aqui, tem a cidade de Tedros, que é uma cidade... Tem... Existe um circuito de arenas gladiatoriais. O Império Écato tem um circuito de arena gladiatorial, onde o pessoal ganha muita grana e tudo. E a cidade de Tedros, que ainda é livre, que ela está sendo invadida, é uma cidade de gladiadores também. Então, o lance de... A carreira de gladiador é uma carreira próspera e que é uma das chances de, caso você seja escravo, você sair da escravidão, né? No Império existe escravidão, mas existem dois tipos de escravidão. Se você é cria de urzote, ou seja, você é globinoide, é escravidão para valer mesmo. Mas se você é humano ou dos povos da deusa, aí tem um sistema chamado endividados, é os endividados, que é a mesma coisa que escravo. Mas você deve uma fortuna, uma grana, seja a sua família, você herda dívida, e aí tem essa classe dessa galera que trabalha para pagar uma dívida que não vai saudar nunca. Pelo que você está me falando, a minha sugestão seria fazer um aventureiro. Você pode ser, por exemplo, de Porto Invicta, que é uma cidade de marinheiros, de marujos e tal, entendeu? De pirata, de aventureiro. Você pode ser um ex-gadiador. O que você acha? Ou então, trabalhou em uma organização criminosa que tem para todo lado, nas cidades. O que você imagina? Então, agora que você começou a falar das raças, eu fui ouvindo, eu fui montando um negócio aqui. Vê o que você acha. Você tinha comentado dos meios elfos. Eu achei que combinava bem com a proposta dele ser um cara meio joga-suja. assim, né? O pessoal já olha meio feio para ele. Então, eu vou encarnar isso aí. Vou jogar sujo mesmo. Ah, beleza mesmo. Aí, depois, você comentou do elfo do deserto. Eu falei assim, pô, ele pode ser um meio elfo? Tipo, que a mãe era uma elfa do deserto. Mas aí, como que aconteceu? Então, eu não sei se encaixaria, mas pensei algo assim, tipo, um comerciante, assim, viajando de caravana, acabou, assim, por acaso encontrando essa elfa do deserto. Aí, se apaixonaram. Não, é o contrário, porque eu vou ser seu pai. Ô, louco, mas você não sabe disso. Ah, isso seria um mistério. Aham. Então, pode ser. Sim, minha mãe era uma comerciante, viajando em caravana, encontrou um elfo do deserto. Sim, teve aquela paixão momentânea, ela saiu da caravana, ficou um tempo no deserto ali, e o cara, pum, escapuliu. E me deixou ali, e me deixou ali no ventre da minha mãe. Aí ela, coitada, foi pra cidade, como comerciante, tentou se estabelecer lá, me criou sozinho, tal, e, tipo, sempre fui pobre, discriminado, por ser meio elfo, assim, e minha mãe tentando viver ali, honestamente, ali no comércio, eu acabei escambando ali pro, pro submundo mesmo, assim, tipo, de, não, eu vou, eu, o cara sofria muito bullying, aprendeu a lutar, aprendeu a manejar a espada, começou a, que depois cresceu, começou a vender o serviço de mercenário, começou a ver que isso dava muito mais grana do que viver de comércio, aí escapuliu fora ali, falou assim, ó, mãe, sinto muito, mas eu não vou ficar com a lojinha não, eu vou, eu vou é me jogar no mundo, vou ser guerreiro, mercenário, e, isso aí. Só que aí, eventualmente, ele volta pra deixar parte dos lucros ali com a mãe. Ah, ok. E quem sabe um dia, é, descobrir aí quem que é o pai dele aí, né? Então, beleza, beleza. É, deixa eu só ver, então deixa eu fazer algumas perguntas aqui. A sua mãe, como é que ela chama? Pode pegar um gerador aí. É, agora é a hora do gerador. Então, vou deixar aberto aqui. Cara, nome árabe é uma parada difícil, né? Então, é o nosso que dá pra... O nome da minha mãe, vai ser Fareda. Fareda? Fareda, com dois Es. Fareda. Ok. Ok. Fareda. Ela, ela é mercadora de, de, de que? Tipo assim, a Fareda. Tá. Fareda. Vai ser mercadora de especiarias. Especiarias. Tá. Então, na verdade, ela, ela vende drogas do prazer do Império Écadon. Tá? Beleza. Ok. E drogas do prazer e drogas de combate, que é o que eles vendem. É, inclusive o personagem pode usar essas drogas de combate aí, né? É, exatamente. Aí você teria acesso. Teria acesso. A sua mãe, ela é mercadora, mas ela é rica, mais ou menos, pobre, batalha? Pobre. Pobre? Tá. Pobre tá ali sempre, sempre ali quase virando uma endividada. Não fosse pela, pela minha ajuda. Ela trabalha, ela... Ela tá quase ali, tá na corda bamba. É, ela é quase endividada, né? Isso. É. Beleza. Então, ela trabalha na casa mercadora. É... Deixa eu ver. Ela trabalha na casa mercadora... Fala o nome aí, o nome da casa mercadora que ela trabalha. Abdulla. Abdulla. Não, 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 não. O nome tem que ser um substantivo, tipo assim, por exemplo, casa mercadora do luseiro, casa mercadora da lua crescente, casa mercadora da lâmina de prata, casa mercadora, entendeu? Um nome assim. Casa mercadora do céu enevoado. Céu enevoado. Já que é um... Já que são drogas... Beleza, beleza, beleza. Então, símbolo é uma nuvem estilizada. Ok. Massa, massa. Submundo. Então, submundo de Al-Kadesh, guerreiro. Na verdade, você está indo no caminho de narco-guerreiro, tá? Isso é uma classe de legião. Você está indo no caminho de narco-guerreiro. E, como você está no começo, você tem uma droga de combate, que vai ser... As drogas de combate são feitas de cogumelo. Então, você tem... Então, você escolhe qual que você quer. Você quer cogumelo da destreza, cogumelo da força, cogumelo da constituição, cogumelo da sabedoria ou percepção, né? Ou cogumelo da inteligência. Não, inteligência não é... É, não, para combate, não. É destreza, força ou constituição? Qual desses três? E percepção. Qual desses três cogumelos você vai querer? Hum... Então, eu acho que seria bacana o da percepção. A percepção? É, para não ser pego e desprevenido. Beleza. Então, você tem três cogumelos da percepção. E aí, movimento customizado. Quando você toma, quando você toma, ele vai te dar mais dois em testes de sabedoria, percepção, sabedoria. quando você toma ele, dá mais dois em combate. Quando você toma ele, ele te ajuda a prever, a ver antes o ataque do outro. Então, é, um atalho e pilhar, com ele vai dar mais um. Um atalho e pilhar. Mas, com a seguinte coisa ficcional. É, você vê antes. Você vê o ataque um pouco antes. Beleza. E, depois que passa, que passa o, o efeito dele, você fica enfraquecido até descansar. Ok? O efeito dele tem em torno de dez minutos. Não dá um combate inteiro. Beleza. Ok? Anotado. Joia. Eu estou botando aqui no, no nosso Google Docs, aqui de anotações. Está aqui. se precisar, só dar uma olhadinha aqui. Beleza. Então, Joia, quer descobrir o pai. Ela, ela não sabe nem o nome do pai, né? Foi um caso, né? Foi um, um caso do deserto, né? Foi um momento de paixão, né? Momento de paixão. E, e de vinho de palma. O deserto tem vinho de palma, tá? É feito pelos múctas, muito famoso, muito gostoso. Ele é branco, bem alcoólico. Então, encheu a cara de vinho de palma. E também tem, além de vinho de palma, tem o leite de menarga. Menarga são os lagartos búfalos do deserto. É a vaca do deserto dos crânios, tá? Eles são uns lagartos gigantescos, assim, o tamanho de um hipopótamo, enorme, cheio de chifre na cabeça. Tem três ou quatro, cinco, seis chifres. Tem várias cores, dependendo do tipo de espécie, de subespécies de menarga. A pele dele é um couro muito forte. A grande maioria dos povos do deserto usam tudo do menarga, tudo, do osso, tudo. E usam o couro para fazer armadura, que é uma boa armadura de couro, bem forte. e tem o... Ai, meu Deus do céu. Tem o leite, o leite fermentado de menarga, que tem um nome que eu esqueci agora. Mas o leite... Como é que chama? Não, é porque é o mesmo que usa lá no Tibete. É... Leite fermentado... É... Deixa eu ver aqui. Leite fermentado só me vem a cabeça e a cult. Não, não, é... Alcoólica... Do... Oriente. Tem um nome. É bom aqui. Araque, é exatamente. Chama araque, que é leite fermentado, leite de menarga fermentado. Entendeu? Só existe algo mais forte que o araque, que é o grog órquico. Tá? O grog órquico, que é a pinga... Tem a pinga... Tem o pingloblin, que é a pinga dos goblins, e tem o grog, que é feito de pingloblin, e é mais forte ainda. Né? Mas que é famoso no submundo, pessoal. Até faz negócios escusos lá. Né? Então, o submundo de Alcadeste. Beleza. Então, é o seguinte. É... Como é que ele chama? Seu personagem? E olha, é... É um detalhe, né? Meu personagem vai se chamar... A pergunta é o seguinte. Essas são as perguntas para todo mundo. Tá? Então, essas são as perguntas para todo mundo, que é bom que você, quando a gente for nos outros personagens, você já pensa. Como vocês se conheceram? Quem de vocês salvou alguém? Quais aventuras vocês já viveram? Que alvos vocês já caçaram? Porque, inicialmente, a ideia é que vocês são caçadores de recompensa. Inclusive, vocês já têm a licença de caçador de recompensa. Vocês já podem entrar em qualquer... Em qualquer cidade do Império, em qualquer cidade que tenha o Sindicato da Lua Vermelha, que é a maior guilda de... A maior guilda de caçadores de recompensa do mundo, de toda Rianon. Então, onde eles têm a franquia deles lá, onde eles têm uma representante da guilda, vocês podem operar. Então, vocês podem operar dentro do Império Hecatiano. Então, vocês têm essa licença. Essa licença é um amuleto. Amuleto, vocês carregam que ele é mágico. Ele é um amuleto mágico. Tem o nome de vocês, o símbolo da Lua Vermelha, do Sindicato da Lua Vermelha de Caçadores de Recompensa. Caso vocês tenham algum problema com a inquisição, das igrejas, com a milícia, com alguma coisa. Principalmente, no seu caso, que você é meio elfo. O pessoal não trata muito bem, tem muito preconceito com meio elfo. Aí, você mostra o amuleto. E aí, se der sorte, a milícia deixa quieto, não dá problema. Então, vocês têm essa licença. Então, qual foi o maior perigo que vocês já passaram no deserto dos crânios? Quem de vocês nasceu e cresceu no deserto dos crânios? Isso aí é o personagem da Erika. Quem de vocês é de outro lugar? Quem é novato no deserto dos crânios? Se bem que a gente já tem uma ideia aqui, já tem um elfo do deserto aí. Então, tem dois da terra, duas criaturas da terra. Que lugares vocês já visitaram no deserto dos crânios? Quais cidades vocês mais visitam como caçadores de recompensas? Que aliados vocês possuem nessas cidades? E qual que é o nome desse grupo de caçadores de recompensa? Então, voltando aqui para o nosso meio elfo. Ele quer descobrir o pai, lucro, submundo de Al-Kadashi. E aí, você já vai pensando... Como é que ele chama? Farir. Farir. Ah, Farir. É, já está ali. Beleza. Então, Jói. Então, agora vamos ver o Lucas. Aí, você já vai pensando nas perguntas lá. Então, Lucas. O seu... Ibn Arabi. Ibn Arabi? É, Ibn Arabi. Eu sei, mas como é que o pessoal te chama? É que esse nome é difícil de falar. Eu chamo de pai. Os seus amigos. Os seus amigos chamam de Arabi, de Bibi, de Ibni. Ibn Arabi? Iba? Chama de Arabi. Arabi. Ok. Ibn Arabi Arabi. Beleza. Ok. Ibn Arabi. Beleza. Ele é elfo do deserto, né? Isso. Ótimo. Então, e aí? Qual que é a história? De onde que ele veio? Ele... Como é que chama a tribo? A sua tribo? É tribo? Como é que é? Eles se veem mais como uma comunidade. Uma comunidade. Todos se suportam, se ajudam. Suportam no sentido positivo, né? De dar suporte. E eles vivem em relativa harmonia, porque a vida no deserto é muito difícil. Então, eles procuram sempre se ajudar e se afastar dos inimigos. Sem muitos combates. Como é que... Eles vivem no oásis, vivem em umas montanhas rochosas. Imagina o Vale do Deserto, lá nos Estados Unidos, né? O Vale da Morte, né? É o deserto de Gobi. Esse é o tipo de local. É o deserto dos crânios, na verdade, é um deserto gelado, tá? Ele é um deserto, assim... É tipo o deserto de Gobi. Ele tem regiões com areia, tem regiões rochosas. Durante o dia faz muito calor. Durante a noite faz muito frio. Então, lembra... Algumas partes são estepes, outras partes são puras rochas, outras partes são puras de areia mesmo, né? Eles vivem numa região mais próxima. Eles mapearam alguns oásis e o que é que eles fazem? Eles ficam tirando o sustento dali, roubando as pessoas e saqueando. Quando elas aparecem, achando que... Então, é a tribo nômade. É a tribo nômade. É uma tribo nômade. Tá. Quando elas acharam que encontraram algum alento, eles vão lá e retiram isso deles. Ótimo. Como é que chama essa tribo? É... Os... Passos leves. Passos leves. Tá. Beleza. Quais são... Qual é o oásis base deles? Toda tribo nômade tem oásis que eles retornam sempre, assim. E uma pergunta. Esse oásis base, eles compartilham com alguma tribo de Mukta? Ou é só deles? É um oásis base secreto? Ou não? Eles compartilham. Eles não gostam de pessoas externas. Mas eles compartilham esse oásis sim. Tá. Então aí, já que compartilham, eu vou dar uma ideia que eles compartilham com os imegares dos platôs alaxianos. tá? Vou botar aqui, ó. Compartilham com os imegares dos platôs alaxianos. Isso faz com que se a tribo nômade de elfos do deserto, os passos leves, vocês rondam a região dos platôs alaxianos. Ótimo. É só para você conhecer os imegares, essa tribo Mukta, que é parceira de vocês. Vocês têm uma aliança antiga, né? Têm uma aliança antiga. Têm uma aliança antiga com os imegares. É um povo de tês negra, extremamente religioso, religioso, assim, extremamente místico. Eles têm as bruxas das areias dos imegaras, né? E a região deles é próxima a uma região montanhosa, onde tem algumas nascentes de rios que vão para alguns oásis. E lá tem pântanos. Essa região tem pântanos, que é os pântanos sulfurosos. Então, essas são as regiões onde vocês têm uma aliança antiga com eles. Depois a gente pode, se vocês forem explorar lá, a gente vê como é que foi essa aliança, de que que é. Então, os imegares dos platôs alaxianos com os passos leves. O deserto. Ok? Beleza. Então, você tem um contato, contato com uma bruxa da areia. Você tem um relacionamento, perdão. Relacionamento com uma bruxa da areia. E essas bruxas da areia, elas trabalham com forças alimentares. Elas são como se fossem invocadores. Summoners. Elas invocam coisas, fazem amuletos e tudo. Então, você pode ter um amuleto também. Um amuleto imegare. Amuleto imegare. De proteção. E misterioso. A bruxa da areia, Izunga, é o nome dela, ela te deu esse amuleto imegare de proteção. E fala assim, olha, isso aí vai te proteger contra magias, feitiços e tudo mais. E algum dia isso vai ser muito importante para você ter um espírito dentro desse amuleto. Ela deu isso para você e falou isso para você. Ok? Joia. Ok. Como é que você, como é que você se tornou e por que você se tornou caçador de recompensas? Bom, esse foi um posto que eu tive que assumir, embora não seja dos mais corajosos, por conta da relação que a gente mantinha com o povo imegare. para poder manter essa relação, cada um tinha que ceder alguma coisa. E como nós vivíamos saqueando, nós cedíamos todo tipo de artefatos estranhos que nós encontrávamos. e por conta disso, principalmente por eu ser um bom negociador, eu fui mandado diversas vezes até lá. E lá eu adquiri um pouco da mística do Zimegare, que foi o que me aproximou da bruxa da areia, a Izunga. Inclusive, eu consegui, através de um contato com ela, eu deixei com ela uma coisa que ela ficou muito encantada. Ela chamou de mim mesmo. Era um espelho. E por conta disso, ela conseguiu fazer um arranjo com o amuleto que ela me deu. Que eu não sei para que serve, mas ela conseguiu fazer através de uma magia carnomante. Ela implantou esse amuleto no meu olho esquerdo. Ah, tá. No seu olho esquerdo? É. Ah, beleza. O que me deixou com um olho castanho e o outro parecendo uma espécie de rubi verde. É, verde. Eu ia dar essa ideia. Olho totalmente verde. Na verdade, ela soprou. Ela pegou um pouco da lama do pântano sulfuroso, passou no seu olho assim, quando tirou, apareceu um olho verde. Um olho totalmente verde. Aparecendo uma esmeralda verde assim. Você olha normalmente com ele. não tem problema nenhum. Olha com ele normalmente. Entendeu? E ela falou que isso vai te proteger nos caminhos do mundo. Ela falou que com isso... E se você mostrar esse olho, é o olho... Olho da... Olho... Olho de Tisatuga. O senhor das raízes. Mostrar esse olho, o pessoal sabe que você é aliado dos imegares. que de vez em quando os aliados imegares tem algumas marcas. Então, esse, para quem conhece, é a cultura mukta, que é pouquíssima gente, que é quase ninguém. Mas, se algum outro povo mukta querer matar vocês, pelo menos você pode mostrar que você tem alguma aliança. Beleza. Mas, aí, o que que te levou a conhecer o... conhecer o Farir? Farir? Que fala? Farir? Farir? Guilherme? Farir? Pode ser. Farir. Farir? Farir, né? Farir. A gente vai descobrir ainda a pronúncia. É porque eu vou ficar falando esse nome o tempo todo. Eu tenho que saber, né? Se é Farir ou Farir. Farir. Farir, arabi. Arabi. Eu vou falar com forte no final. Arabi. Ok? Então, massa. Farir, arabi. Então, você conheceu o Farir. Como você conheceu o Farir? E depois a gente vai ver também como conheceu a druida. A druida Cactari da Erika. Mas, o que que aconteceu pra você? Você trabalhava como? Você era vendedor? Você era... Eu era negociador. E me transformei... Pra sua tribo? Pra minha tribo. E me transformei numa espécie de mercador que levava e trazia coisas para dentro da comunidade. Você virou um mercador do deserto? Mercador peregrino. Tudo aquilo que a gente acreditava que tinha valor eu levava e trazia. Mercador peregrino, não. Como é que chama aquele... É Cacheiro Viajante, né? A versão dele do Cacheiro Viajante. É. É o... Mercador peregrino é tipo o Cacheiro Viajante do deserto dos crânios, né? Ok. Então, se você era um mercador peregrino... Ah, aí é legal. Dá pra puxar a partida aí, né? E, na verdade, o Farid, ele não é meu filho. Ele é meu sobrinho. Mas ele não sabe disso. Não tem a mínima noção. Porque o meu pai... Ah, ok. Ótimo. Ele era... Ele tinha várias... Várias mulheres dentro da comunidade. E... Nós somos filhos de mães diferentes. Então, eu sou bem diferente do meu pai. E eu conhecia o Farid através da mãe dele. Mas o Farid, o Farid, o seu sobrinho, ele é filho do seu irmão. É filho do meu irmão, é. Ah, sei. Só que meu irmão, ele conseguiu manter, né? A lembrança daquela mulher, daquela jovem, e me pediu pra que eu olhasse por ela. Já que ele não tinha permissão de sair da comunidade. E ele sumiu, né? E o seu irmão sumiu. Sumiu numa busca que nem você sabe. Ele, de repente, ficou esquisito uma época falando que teve algumas visões que a gente ainda não sabe o que que é. E ele sumiu. Ele desapareceu. Massa, porque aqui eu já tô, já tô, vou botar ele ligado lá com a aventura, entendeu? Ele começou a ter umas visões. Ele começou a ter umas visões. Ele começou a falar que tudo ia mudar no deserto dos crânios. Que estava vindo um redentor pro deserto dos crânios. Ele começou a ter, porque vocês são muito místicos e tal. E ele era até mais místico que você. Ele começou a ter essas visões, assim, e um belo dia sumiu. O cara sumiu. Ele sumiu. Talvez você esteja até tentando, numa busca, tentando encontrar o seu irmão. Como é que ele chama, o seu irmão? Abdullah. Abdullah. Sumiu depois de visões sobre um redentor do deserto. Esse Abdullah é o pai do Farir. Você sabe por que ele pensou nisso? Porque a situação do deserto dos crânios está horrível agora. O Império Akatiano, nos 15 anos depois da Grande Guerra, tá? No caso, no seu caso, o Farir, você, talvez, quantos anos você tem o seu personagem? O seu personagem tem 40. O Farir. Não, André. Tá, o Arabi tem 40, né? Ok. O meu pode ter uns 22, assim. Mais novo. O seu tem 22. 22 anos. Se o seu tem 22 anos, durante a Grande Guerra, o seu personagem tinha 22 menos 5, 7 anos. Porque isso tem um lance em Legião. Eu tenho que perguntar também o que vocês passaram pela Grande Guerra. O que aconteceu com vocês na Grande Guerra. Porque a Grande Guerra traumatizou todo mundo que participou e que viu ela. Sabe? Então, por exemplo, por exemplo, Farir. Na Grande Guerra, você estava em Al-Kadesh, Farir? Se você me falar isso, eu te falo o que aconteceu em Al-Kadesh, na Grande Guerra. Você estava em Al-Kadesh ou estava no deserto? Estava em outras cidades? Não, eu estava... É, acho que estava em Al-Kadesh mesmo. Tá. Então, se você estava em Al-Kadesh, você passou pelos 4 anos de cerco, que foi um período horrendo. Que, ao redor de Al-Kadesh, tem as muralhas dos elefantes ao redor da cidade. E, ao redor de Al-Kadesh, a cidade ficou em sítio durante 4 anos. E aquela cena, aquela cena, essa cena daqui de cima, aqui, ó. Exatamente essa cena. Essa aqui é o cerco de Al-Kadesh. Então, ficou a legião, a legião abissal, e a legião carniçal, e a legião selvagem, de Nastur, 3 legiões sombrias ao redor de Al-Kadesh, você passou por isso. Foram 4 anos de muito sofrimento, 4 anos de fome, teve até canibalismo lá dentro, teve loucura. E outras... A legião... Caveira, por exemplo, e outras legiões segurando a barra ali, missões de assassinato, missões de... furando o cerco para poder pegar comida. Teve um monte... Teve uma desgraceira total, mas teve 4 anos de cerco. Então, você cresceu nesses 4 anos de cerco lá dentro. E, muito provavelmente, dentro do Distrito Favela, que é a Vila da Pestilência, que é... Toda cidade gigante, e Al-Kadesh é gigante, tem uma área chamada Distrito Favela. Esse Distrito Favela é um favelão mesmo, enorme, e totalmente... Normalmente, imigrante, meio elfo e tal, vive lá. Então, você cresceu no meio de gangues de meninos de rua, assim. Tá? Foi por isso, inclusive, cai muito dentro do esquema do seu personagem é mais malandro, mais durão também. Ele cresceu num ambiente assim, tá? Bem... Você pode ter até tido gangue quando você era criança, ou liderado alguma gangue quando você era criança. Isso pode ter sido o motivo dele ser ambicioso hoje em dia. Tipo, ele passou por esse período terrível, ele via as pessoas mais ricas, assim, sobrevivendo com uma condição melhor, e ele falou assim, meu, eu não quero passar por isso de novo, eu não quero ver minha mãe passando por isso, eu quero ir atrás de coisas melhores. Isso, você quer juntar grana, juntar o máximo de grana possível pra proteger sua mãe, né? pra proteger a fareda. Fareda. Ótimo. Ó, ficando massa, ficando massa, hein? Já dá um romance, já. Ok. Então, 40 anos durante a Grande Guerra, Arabi, o que você fez? eu estava no deserto, sobrevivendo com o mínimo, e de vez em quando algum grupo destacado ia até Al-Kadesh pra roubar o porco que eles tinham de lá e trazer de volta. E vocês cruzavam, vocês atravessavam o cerco, mas vocês lutaram contra as... porque tinha possuído, possuídos são guerreiros, são demônios encarnados em humanos e qualquer outro tipo de raça, e eles vagavam pelo deserto atrás de comida, eles comem, gente, comem tudo que aparece pela frente, né? Porque eles querem ficar no plano físico, eles precisam de muita energia vital. Vocês iam lá, vocês... ó, uma sugestão, como você é um mercador peregrino no deserto, às vezes você ia lá vender coisas, né? A preço caríssimo, né? Durante o cerco, entendeu? você trabalhava no mercado negro levando levando coisas para a cidade? Pode ser isso assim? Pode ser, sim. Mercado negro levando coisas... Inclusive, para deixar um pouco mais pesado, a gente poderia dizer também que eles levavam algumas pessoas que sobreviviam aos saques para saciar essa série dos possuídos. Ah, ok. Levava bandido, Bandido, criminoso. Ok. Beleza, a sua tribo sofreu, perdeu gente, você perdeu gente, amigos e tal. A gente diminuiu praticamente pela metade desse período. Por causa de ataques de possuídos. Ataques de possuídos. Membros da tribo. Os elfos, eles, em legião, eles têm uma... Eles procriam... Têm muita dificuldade de procriar. É uma raça que está meio morrendo, assim, tá? Então, a morte de um elfo, um elfo do deserto, por exemplo, é algo muito violento para vocês. Entendeu? Vocês tentam preservar. Por isso que a gente se transformou num povo mais místico. Isso. Ah, e outra coisa. Qual que é a característica física? Toda etnia élfica, ela tem coisas diferentes. Então, os elfos do mar têm ptês azul e tal. Qual que é a característica física do elfo do deserto que fala que você é um elfo do deserto? Como é que é o seu físico? Olho, pele, tês de pele, algumas marcas ou não? Se tem chifre, por exemplo? A marca mais característica é uma pele grossa. Muito grossa. Ok. Então, vamos botar mais um chance aí. Essa pele, na verdade, ela tem a cor da nossa pele, mas, na verdade, é escama. É escama cor de pele. que seria uma adaptação para o negócio do deserto. Então, a sua pele, ela não é verde que nem de lagarto, mas ela é escamosa como se fosse de lagarto. Pele, pele. e, como é deserto, a sua pele é mais para marrom, vermelho, meio avermelhado, marrom, marrom avermelhado e escamosa. Então, isso te dá mais um, uma armadura um. Tem uma armadura extra por causa disso, tá? Ok. Gostei. E a outra, é, os cactares, eles não precisam comer, porque eles fazem fotossíntese. Eles precisam de bastante água, fazem fotossíntese. No caso dos elfos dos desertos, você, no deserto, você bebe um quarto, é tipo camelo, você bebe um quarto de água que o humano bebe. Tá? Então, você pode, enquanto o humano só sobrevive uma semana, sem água, você sobrevive um mês sem água. Você bebe o suficiente, você deve ter um órgão lá dentro para armazenar água, dentro do seu corpo, e aí, beleza. Ah, e outra coisa também, é, para ficar legal, língua bifurcada. O que você acha? Língua bifurcada, beleza? Eu acho ótimo. Tipo de lagarto, assim, para a língua bifurcada, né? É ótimo para negociar com as pessoas, né? Um olho, um olho totalmente verde, a língua bifurcada. Elas se perdem do que eu estou falando e fazem péssimos negócios. Exatamente. O olho assim, o povo não assusta, porque muita gente pode achar que você é um modificado. E isso, com o Império Écato, ficou mais comum encontrar modificados em Al-Kadesh, nas cidades grandes. É lógico que os tagãs, os muqtas, eles têm desconfiança de todo mundo que é diferente deles. e quanto mais diferente, tranquilo. Mas você é elfo do deserto, eles chamam de povos antigos, porque os elfos do deserto são os povos originais do deserto dos crânios. Inclusive, inclusive, vocês tiveram uma grande civilização avançada e aconteceu algum cataclismo, alguma coisa, que vocês resolveram virar riponga e nunca mais mexer com ciência, com essas coisas. Isso aí eu inventei agora. porque aí vocês podem encontrar artefatos de civilização antiga e eu posso falar isso aí era dos elfos dos desertos. Beleza. Então, vamos ver agora o personagem da Érica e depois a gente vê como é que junta esses personagens todos. E aí, vocês já vão tendo ideia, de como é que vocês vão ligar os personagens. quais são os relacionamentos. Então, Érica, qual que é o nome da esquenta lá? Então, é um nome mais árabe, sim? Não, 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 não. Cactari é o que você quiser. Pode pegar qualquer cultura. Qualquer cultura ou qualquer cactari? É porque você está criando os cactari. Qualquer língua, qualquer cultura, pode ser japonês, oriental, polonês. Pega polonês, que você tem as manhas do polonês. Pode ser nome de cactos? Pode ser nome de cactos. Pega nome científico de cactos. Então, ela chama yuca. 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 Não, eu gostei. Yuca. Ah, e como é druida, yuca é a cinzenta, a espinhenta, a não sei o quê. esse mesmo, a espinhenta. Vai ficar bem... Ou então faz assim, pega um verbo, um verbo e um substantivo. Podia ser yuca a nunca abraçada. Azuzana, coitada. Que dó, né? Não, porque os cactari não tem problema, eles gostam desse negócio. É, é parte, é parte, né, da natureza deles. É parte da natureza deles. Deixa eu só ver, porque... Deixa eu só ver uma outra coisa. Ou então pode ser como ela é conhecida, a vingadora. pode ser serosa. A serosa? Serosa. Por causa da cera. Ah, achei que era cheirosa. É. Ah, beleza. Porque tem florzinha. Quando chega na primavera, nasce florzinha. Não, é serosa, mas todo mundo fala cheirosa. Isso. Acheirosa. É porque isso me ajuda, isso é um... Como é que chama? Me ajuda a lembrar mais dela, assim, essas palavras. me chama de rótulo. É. É um rótulo. É mnemônico, é meio mnemônico, assim. Então, é, Yuka, a cheirosa, mas era a serosa. É. Na... Não, chegou... Na atriz dela. É. Quando chegou para registrar o nome dela, a pessoa, o escrivão, escreveu errado. Isso. Era para ter sido serosa, e ele fosse cheirosa. Yuka. Então, é a droida Yuka. Droida Cactari. Isso. Isso. Show de bola. Ela é... Então, ó, Chapada do Verde Seco. Tribo dos... Pega aí uma espécie de cactos. Tá, calma. Cadê as minhas fotinhas? Uma espécie. É, tribo do... Do peiote bravo. Do peiote bravo. Gostei. É os peiotes, né? Os peiotes. Peiotes bravos. Ó, gostei. Peiotes é massa. Peiotes é cogumelo que deixa a gente doidão. Doidão demais. Ah, o peiotes é cacto mesmo, não? É pro cacto? Não, é. É um tipo de cactos. É o peiotes. Ele é alucinógeno. Mas é cacto, né, cogumelo? O que mais? Beleza. Então, por que que ela saiu para as aventuras? O que que ela fez sair para as aventuras? A base da minha família, eu pensei em usar como base o This Is Us. Então, eu quero ver como é que eu posso adaptar. Entendeu? Então, primeiro eu preciso saber como é que reproduz, porque a This Is Us é trigêmeos. No caso dela, como é que é? Tem jeito de ter? É. Junta um cactari, um cactari. Os cactares, eles são hermafroditas, né? Então, eles decidem, na hora que chega a primavera, ele decide se ele vai gerar flor. Nossa, meu tempo é muito completo. E eles juntam um com o outro. Aí, tem um que gera a semente dentro dele e aí planta no chão, que nem a família Barba-Papa da nossa época. Pois é, mas aí quando planta no chão, nasce um número. Nasce um número de filhinho, né? Nasce um número de filhinhos. Esse número é qual? É um, três, dez, quinze, cem... Sai três. Três. Beleza. Então, são os trigêmeos. Nascem três por vez. É. Só que... Gostei. Só que teve um que não nasceu. Teve um que morreu antes de nascer. E aí, o que eu pensei é que... Eu não sei a questão da idade, como é que é. Porque tem que fazer esses cálculos. Ah, é. Parente dos dois, do Farir. Eu pensei no Nômade, no... Então, o seu irmão gêmeo, o seu irmão gêmeo, o Cactária, ele morreu. Não, não é meu irmão gêmeo. É eu. É porque é o seguinte. Nasceu três. Era pra ter nascido três, mas um morreu. Uhum. Aí, o... Ah, você foi adotada. É, exatamente. Ah, ok. Mas eu fui adotada, assim, o Nômade, que é o Arabi, ou alguém da família dele que eu não sei fazer as contas de idade, achou. Então, eu não sou peiore, eu sou de outro lugar. Me achou em algum lugar aí e falou assim, nossa, o que eu vou fazer com isso? Isso aí deixou no primeiro grupo de Cactáries que ele encontrou na frente, que são a minha família. Ah, entendi, entendi. Então, vamos dizer o seguinte. Ah, entendi, entendi. Não, você foi adotada, exatamente. Você foi adotada pelos peiotes bravos. Isso. Por quê? Seu pai e a sua mãe eram guerreiros. É, o meu pai, ele... Meu pai... Qual que é o termo de gestação? Eles estavam muito na expectativa, eles sabiam que era três, porque é sempre três. É sempre três. E eles precisam... Seu pai é adotivo. É. Eles precisam que seja três pra poder fazer um ritual x qualquer mais pra frente. Normalmente nascem os três, mas dessa vez um não nasceu. E aí foi uma coincidência mesmo. Porque, entendeu? Foi uma coincidência. Ritual de... Como é que fala esse ritual de nome? Batinho? Não, não. É, para o ritual de nomificação. Eu vou botar aqui, eu esqueci o nome da minha cabeça. Nomeação. Nomeação. Exatamente. Nomeação da... De nomeação do clã. É. Do clã deles, tá? O clã dos espinhos de fogo. Então é cheio de trigêmeos. Exatamente, é. Exatamente. Lá o normal é trigêmeos. Tem que sempre ter três. Tem que sempre ter três. Para poder fazer. Eles sempre têm três. E aí, quando um morre, quando um morre, eles adotam outro cactari, se tiver, e para fazer a nomeação. Se não tiver, aí faz a nomeação com dois, mas aí tem problemas, maldições, não sei o quê. É, maldições. Tem consequência. Também. Então, o seu pai é adotivo, sua mãe é adotiva, precisam de três para o retorno de nomeação. Exatamente. Então, a ligação é o Arabi. Eu não sei se o Arabi já estava andando com o Fari nessa altura do campeonato. Se eles já estavam andando juntos ou não. Sei. Não, acho que não. Porque aí, aí, conta qual que é a idade da Yuka. Não sei. É, mas, menos de 30? Uns 28, assim? Mas, para jovem? É, pode ser 28. 28 anos. Então, 28 anos seria 28 estações, né? É. Como ela fala, né? 28 estações. 28 primaveras. Então, se é 28 primaveras, foi antes do Fari nascer, né? Porque o Fari tem 22. Ainda mais novinho. É. Então, o Arabi estava junto com o irmão dele. Na época, o irmão dele ainda estava... O irmão dele devia ser um conquistador aí do deserto, né? Um bardo. Seu irmão podia ser bardo, hein? Porque bardo é que solta filho para todo lado, né? Então, o irmão Abedula. O bardo. O bardo. Conquistador. É, mas... É, mas... Encontrou... Encontrou, né? Encontrou uma caravana de mercadores destruída. E os dois mercenários que faziam a segurança, os dois mercenários cactares que faziam a segurança, mortos. E a fêmea cactare, né? A que parecia ser fêmea, porque eles trocam, né? A fêmea cactare estava com uma semente. Um feto-semente de cactare. Que precisa plantar. Que é tipo um bebezinho verde assim, mas paradinho assim, congelado, né? E o arabi conhece o deserto, sabe disso, né? E sabe que os cactares pagam bem para se você achar um feto-semente, né? Foram lá, ele foi lá e passou lá para ele. Quer dizer... Quer dizer, eu estou dando só a sugestão, né? Quando você achou esse feto-semente, arabi, o que você pensou em fazer? Porque eu não sei se a sua motivação foi lucro, se foi emocional mesmo. Você encontrou junto com o seu irmão a caravana lá toda destruída no deserto e tal, né? Inclusive destruída... Ah, e aí já liga... Não, se bem que você tem muito tempo, né? Aí, 28 anos, então foi um pouquinho antes da Grande Guerra. Então foi destruída pelas primeiras tropas de possuídos que andavam pelo deserto. Uma dessas passou, pegou essa caravana, destruiu todo mundo, matou todo mundo, consumiu todo mundo. Eles não comeram cactare, mas mataram os cactares. E aí? Quanto tempo vive um cactare? Ah, uns 100 anos. 100, 150 anos. É igual elvo. Igual elvo. Pode viver até mais. Normalmente eles não vivem tanto tempo assim, porque eles são muito bravos. Tá, então deixa eu ver aqui. O que aconteceu foi que o meu irmão... Vou pegar uma aguinha aqui. Ele se sentiu emocionado. Ao ver... Ele nunca tinha visto... A gente nunca tinha visto um filhote cactare. Ah, doido. Aquela... Um feto-semente. Um feto-semente esperando, né? Germinar. Porque geralmente a gestação é interna, não é externa. E aquilo mexeu um pouco com a gente. E a gente levou pra casa. Ah, legal. Pra ver a gestação do cactare. E a gente criou a Yuka até ela fazer seis anos. Ah, sei. Joia. E depois disso a gente não se sentiu mais capaz de fazer a educação dela. Que bonitinho. Porque ela começou a perguntar coisa de cactare, né? Tipo assim... Pô, aí... Quando que vai aparecer as minhas florzinhas? Todo mundo é diferente de mim aqui. Ninguém tem espinho. Que coisa... Que eu sou tão feia, né? Tipo assim... Até os seis anos eu nunca tinha abraçado ela, né? Por isso que ela ganhou essa alquiminha. Nunca abraçada. E a gente resolveu achar uma família pra ela. Até que depois de procurar um pouco, nós encontramos uma família cactare esperando ser o terceiro filho que havia morrido. E a gente levou ela até lá. Como é que chama o seu pai adotivo, Yuka? Adorei esse nome. Nossa, que nome gostoso. Yuka. Ah, vamos ver. Pai adotivo. A mãe chama Aloe. Aloe velha. Aloe. E o pai... Ela é mais branda, né? É. O pai... Eu não sei se vai ficar bom o saguaro. Saguaro é aquele cactos que tem no deserto de Sonora. Aquele... O pai adotivo é o saguaro. Gostei. Eu acho que esse é o RPG mais cultural que eu joguei. Legal. E aí, agora, Yuka, você atingiu a maioridade, você ganhou a nomeação. Como chamam os seus irmãos, irmãos gêmeos? Os irmãos, né? É. Os dois irmãos. Os dois irmãos. Então, é... Um chama... Está acabando aqui. A menina chama Jade... E o outro... Aqui, escolheu ser fêmea. Pelo menos, no momento, ela é fêmea, Jade. É, então, é... Não é... A menina... Estou falando menina, mas eu tenho que acostumar. É. E o outro irmão... A Jade é guerreira. A Jade é guerreira. O irmão é... O irmão é um ator. Um ator. Tem teatro lá? Tem opções culturais? Tem. Ah, então está acabando aqui os nomes. Vou começar a inventar. Mandacaru. Mandacari. Isso. Pode continuar, que eu vou achar o nome dele. Não, porque aí... Porque agora eu quero saber como é que você virou caçador de recompensas e conheceu o Arabi e o Farir, lá em Al-Kadesh. Como é que você foi parar em Al-Kadesh? Ah, e você teve o treinamento, né? Você treinou para ser druida, né? É. Nossa. É muita coisa. Druida do deserto. Uhum. Que esse era um dos problemas que a gente tinha com ela, né? Porque ela queria se apegar a todos os animais que ela via. Ela tinha uma ligação com os locais. E a gente não conseguia ensinar a ela que o nosso povo tinha uma cultura nômade. Por isso a gente achou melhor devolvê-la. Porque os cactos são mais fixos, né? Na Terra? São mais fixos. Eles vivem lá na Chapada. A Chapada do Vê de Seco. É a região deles. Eles não são nômades, não. Porque lá tem o Espinhaço, que é uma grande floresta de cactos, assim, que é difícil. Que o humano entra lá e sai tudo cortado, assim. Tem o lá, tem o cactos ferro, que é muito duro. E ela treinou para ser druida do deserto. Então, deixa eu falar mais umas coisas, assim, para ver se dá para aproveitar. Então, a mãe, na verdade, a mãe adotiva, que ela é, ela morreu, talvez, nessa grande guerra. Dá tempo dela morrer lá? Sim, dá. Porque ela era guerreira também. Isso. E o pai, né, era druida. Pode ser. Na verdade, ela morreu, ela morreu há quanto tempo antes do presente? É quando a Yuka já tinha 20 anos. 20 anos. Então, há 8 anos, né? Morreu nas consequências da grande guerra. Porque a grande guerra acabou, mas ficou um monte de tropas de possuídos vagando pelo deserto. Nas consequências. Porta por possuídos que tentaram invadir o Verde Seco. Ótimo. Morreu nas consequências. Foi morto por possuídos que tentaram invadir o Aloe, né? O seu pai era druida. O seu pai é um druida. E ele te iniciou. Ótimo. Druida saguaru. Aprendeu com o pai. Então, o pai continua vivo. É, continua. O pai é o seu, tipo, o seu mentor, tá? Aham. Rapaz, toda vez que alguém fala, né? Em Legião, continua vivo. Eu só espero, assim, por enquanto. É. Não por muito tempo. É. Você é um druida dos cactos. Onde tem cactos, você pode comunicar com outros druidas. Então, você conversa em qualquer lugar. E no deserto, porque não tem cactos para todo lugar. Você pode entrar no cactos. Se tem um cactos, você pode entrar em contato com o seu pai. Entendeu? Você faz o desenho do rosto dele no cactos. Aí o rosto começa a falar. Aí você vê o seu pai. Seu pai se vê. Essas coisas. Mãe. Né? Tá. Monika. O que que é mamangava, gente? Mamangava. É o nome do seu irmão? É, vai ser, porque tá... Ah, na verdade, mamangava é o que poliniza. É um bichinho. Não sei se é borboleta ou besouro. O que que é? Manganga. Manganga é o besouro que poliniza. Então, manganga é o seguinte. Ganga. O manganga, você precisa do manganga, os cactares precisam do manganga para procriar. Então, junta dois cactares, mais o manganga, o manganga passa de um lado para o outro, né? Eles se beijam e tudo, o manganga passa de um lado para o outro e aí procria. Isso mesmo, é um besourinho. Inclusive, o manganga é o seu companion, pode ser o seu companion. Ah, tá. Ele é grandão, ele é o tamanho do... ele é gigante, assim, o tamanho de um gato. É um besouro gigante. Tá. Catinga. É você e o manganga. Na verdade, o manganga é o nome do seu besouro, porque esse nome está muito bom. Ele chama... Besouro da Vida. Besouro da Vida. E aí, como é que você virou aventureira, foi lá e conheceu o Fahir e o Arabi? Não, o Arabi já me conhecia, né? Porque ele adotou por seis meses, seis anos. Mas quando que você reencontrou com o Arabi? Ah, eu quis conhecer as minhas... de onde eu vim. Eu quis saber de onde eu vim. Eu quis... porque depois que o Arabi me levou lá, deixou com a família, não teve mais contato. Isso. Não teve mais contato. Então, é dos seis aos vinte e oito anos, né? Isso. Aí a gente encontrou de novo. Pois é, aí eu... Na verdade, você encontrou com o Arabi aos vinte e cinco anos. Já estão três anos que vocês já estão na relação. Ah, tá. De caçador. Então, você encontrou o Arabi quando você já estava como druida, mas você deixou a sua vila, deixou a vila lá do Verde Seco, para viver aventuras. É. Para levar a voz dos cactares. Às vezes você foi para Al-Kadesh como representante dos cactares do Verde Seco. Aham. E, sei lá, para fazer alguma petição. E aí, quando você chegou lá, ninguém quer te ouvir, ninguém quer nem saber dos cactares. Você ficou perdida na cidade grande, né? Tipo, né? Perdida lá em São Paulo. Ah, o que eu estou fazendo aqui e tal? Né? Beleza. O que você acha, beleza? Beleza. Ok. Foi em Al-Kadesh. Para... Desh. Para representar os cactares. Mas ninguém deu bola. Perdida na cidade. Mais fascinada com a civilização, né? Uhum. Aí eu quis ficar lá. E aí... Não quis ficar lá, não, né? Porque o Arabismo não para. Aí fala uma encrenca. Fala uma encrenca que aconteceu lá. Que é essa encrenca, o Arabi e o Farir, que eles já haviam se encontrado. Depois tem que saber como é que eles se encontraram. Eles te tiraram dessa encrenca e aí você viu o Arabi e lembrou das suas... né? E tal. Qual encrenca que você teve lá em Al-Kadesh? Uma encrenca por causa de jogo, por causa de alguma coisa. Você e o Mangangá andando na cidade. Vocês causaram alguma... Os seus espinhos. Porque você pode recolher os espinhos ou ampliar os espinhos. Você fica com medo, os espinhos saem, sabe? Sim. Seus espinhos atrapalhou alguém. Imagina uma cidade grande, fantasia, assim, que tem jogatina. Inclusive, eu como druida, eu uso manto, capa, assim? Usa, usa manto. Em cima dos espinhos? Então os espinhos se saírem, eles saem por baixo da capa. Por baixo da capa. Pode ser. Na verdade, a sua capa já tem os buraquinhos. Na verdade, esses espinhos, eles só saem... Você controla o tamanho deles, entendeu? Entendi. A não ser que você fique muito assustada e tal. Mas você controla o tamanho deles. Até o tamanho de um dedo. Tem problema de... Lá é uma cidade multicultural, assim? Ou tem preconceito e tal? Não, é uma cidade multicultural, mas é uma cidade grande. Então os kadexianos da gema, eles não gostam. Quer dizer, tem grupos mais puristas. Eles são uma cidade de mercadores. Então a grande maioria é muito aberta à diferença. Porém, a cidade está tendo uma grande migração de coronianos. O pessoal lá de Adelcoron, que são os ruivos. Assim, que é o pessoal do Império Écato. Os ruivos e os anões das sombras. E esses, eles se acham que eles são os melhores de todos. E eles não gostam muito de outras raças. Os reverendos vinditos meio que olham com você, assim, meio torto. Olha, meio torto, principalmente, por você ser druida. Então, que é um paganismo. Então eles não gostam, eles não fazem nada. Porque existe uma lei na cidade que os povos dos desertos são respeitados. Porque o Império Écateano está querendo converter os povos dos desertos. Então eles estão evitando conflitos. Então, por isso é que você não sofre problemas com a Inquisição. Mas o pessoal meio que olha assim. E de vez em quando você passa a um grupo de bêbados. Pode ser uns coronianos ou kadexianos. Fala assim, sai daqui! Coisa planta! Que que é isso? Que absurdo! Essa cidade está acabando e tal. Volta para o deserto! Volta para o deserto! Não basta essas porqueiras de meio elfo aparecendo aqui. E agora está vindo essas coisas bizarras, assim. E você também é amante da natureza, amante dos animais. Lá tem jogatina, tem rinha de galo. É, eu acho que é mais por... Acho que o problema aconteceu mais... Alguém tentou enganar, né? Porque eu vim lá da roça e... Alguém tentou roubar o mangangar para uma briga de criaturas do deserto, que é tipo rinha de galo. Eles pegaram o mangangar e saíram correndo com ele, né? Para botar nas brigas ilegais, nas arenas... Ilegal não, até legal. Legal mesmo. Arena legal de briga de criaturas do deserto, né? Que é tipo a nossa rinha de galo, a briga de criaturas do deserto. Eles pegaram e saíram correndo com o mangangar. No meio da multidão. É. No meio da multidão. Aí eu saí correndo e trombei. Trombei com alguém? Trombei com um dos dois? É. Trombei com quem? O que vocês acham? Comigo. E eu reconheci porque era a primavera. Aí tinha uma florzinha assim, amarela. Saí. Uma florzinha amarela. Aham. Aí, dessa trombada, eu achei estranho. Eu olhei rapidamente. E, curiosamente, a minha mente veio o nome, né? Yuka. Aí chamei por ela. E ela respondeu, né? Aham. Aí vocês encontraram a Yuka. Você pediu pra ele ajudar. Aqui o... Você ficou surpresa e tudo. Pediu pra ajudar. E aí você ajudou ele. Você ajudou a recuperar o... O mangangar. O mangangar. Aham. Isso. Maravilha. Beleza. Quando vocês dois se encontraram, vocês já conheciam o Farir? Eu não. Mas o Farir, ele tava comigo já. O Farir já tava com o C. Foi. E aí, Farir? Eu fui mantendo contato com a mãe dele, né? Durante esse período. A pedido do meu irmão. Antes dele sumir. E depois que ele sumiu, eu me senti ainda mais responsável. E já tem uns 15 anos que ele sumiu. E pra poder me aproximar mais do Farir, eu roubei. Ele tinha uma coisa que ele gostava muito. Aí eu não sei o que é. Ele vai ter que me dizer. E eu roubei isso dele. Então ele encontrou com o Arabi, o Farir e a Aquadeste. E aí vocês três salvaram o mangangar do circuito de briga ilegal, né? Circuito de briga de criaturas, de bichos do deserto. De bichos. Circuito de briga. Rinha. Rinha de criaturas do deserto. Gente, eu adoro esse sistema de jogo. Cara, eu jamais imaginava um negócio desse. Ah, e tem outra coisa, hein? Eu aviso pra vocês. Tudo que a gente tá jogando aqui vai entrar nos livros pra frente, tá? Eu tô usando essas... Pra ter ideia. Vai entrar nos romances pra frente, viu? Então não assusta depois que aparecer um personagem lá. Eu vou mudar nome, claro, pra não ser processado. Mas se aparecer um personagem que é igualzinho. Se vocês deixarem, eu uso o nome igualzinho. Porque esse circuito de criaturas de rinha do deserto é fantástico. Eu nunca li em lugar nenhum. Mais demais. Então vamos lá. Nilton, o nome da irmã da Yuka, eu te falei, né? Como é que chama a irmã? Ah, tá aqui. Tá aqui, irmão. Tá aqui. Tá, porque o irmão chama facheiro. Isso. A irmã chama Jade. É, e o irmão é facheiro. Ah, tá. Com CH. Facheiro. Facheiro. O irmão é bardo, né? É. É bardo e ator. É bardo e ator, isso. É bardo que eu vou botar esse pra aparecer também, né? Então eles viraram aventureiros também. Então, é isso aí. É. Eu tinha pensado num negócio pra fazer esse encontro entre nós dois, né? Entre o Farir e o Arabi. Como assim? O Lucas falou que ele tava lá me observando, né? Tava sempre ali, meio de olho. Aí, eu tava pensando assim, talvez uma hora eu tenha virado um merdeiro demais. Tô fazendo muita besteira, muita cagada e ele resolveu. Não, vou ter que intervir e ensinar umas coisas pra esse moleque. Ah, entendi. Então, é... Pronto, aí isso encaixa com o que eu tava falando, que vocês acham que não ouviram. É. Pra... Quando eu percebi isso acontecendo, eu roubei algo dele e me dispus a ajudá-lo a encontrar. E ele não sabe disso. Agora, o que foi que eu roubei dele? Aí, eu jogo na tua mão, Guilherme. Mas, gente, você não me devolveu ainda, então? Não, a gente encontrou já. Mas, era algo que era muito importante pra você. E você... Eu roubei de você. E lhe ajudei, porque eu mantinha contato com sua mãe. Então, quando você percebeu que tinha sido roubado, eu estava lá. E me dispus a lhe ajudar. Como uma espécie de tio distante, assim. Algo mais próximo de um parente que você tinha. Era eu. Já que sua mãe não podia entrar nessa brincadeira. Nessa época que você foi roubado de alguma coisa importante, você já estava vendendo... Eu estou imaginando... Assim, a sua mãe era um mercador de especiarias. Você acompanhava ela nas caravanas. Ela vendia... Ela saía em caravana pelo deserto, pelo céu enevoado. E aí você vendia... Você ia com ela? Ou você vendia drogas de prazer e combate dentro de Al-Kadesh, no submundo? Você viajava com a sua mãe e ficava lá? Eu pensei em... Ficava mais em Al-Kadesh mesmo. Então, mais urbano, né? É. Então, você vendia no mercado negro, vendia drogas de prazer e combate no preço abaixo das lojas oficiais, assim. Que nem aquele pessoal que vende cigarro lá, tipo, nas rodoviárias e tal. Você fazia... Você mexia com isso? Tipo, tirava por fora, assim? É. Eu fazia isso por fora, só que de vez em quando uma loja ou outra descobria, mandava um leão de chacra lá me bater. Os caras me levavam num beco, me enchiam de porrada. Aí, eu comecei a querer brigar também, até que chegou um ponto que eu, assim, não. Eu vou fazer mais dinheiro brigando do que vendendo essas paradas. Aí, ok. Então, você entrou em alguma gangue. Qual gangue que você entrou, então? Você já assistiu o Peaky Blinders? Então, aqui tá virando Peaky Blinders. Você entrou numa gangue? Porque pra você ganhar dinheiro, você entrou numa gangue. Você entrou como músculo numa gangue? É, eu entrei... Eu entrei como... É, eu entrei numa gangue. É músculo assim. Músculo não é. É, músculo é o cara que... Que briga, né? É, eu entrei numa gangue. Que briga e que malandro também, né? É o malandro, né? Aí, é. Pode ser a gangue do punho rachado. Pode ser uma gangue, assim, de meio-elfo, ou então uma gangue de... De desajustado. De desajustado só... Só escória, né? Só meio-elfo... Como é que chama? Como é que chama a gangue? Punho rachado. Punho rachado. É, porque aí pra entrar na gangue, você tinha que vencer uma briga no soco com algum outro membro. Ah, ok. Então, me fala quem que é o líder. O líder da gangue. Você ainda pertence a essa gangue? Ou você saiu da gangue? Não, aí depois eu saí. Isso foi só o problema. Mas quem que é o líder? Mas o líder continua, né? Você tem algum relacionamento com ele. Como é que ele chama? Cara, o líder... E o que que ele é? Ele é meio-elfo também? Ele é de outra raça? Ele é humano? O líder, ele pode ser um cara chamado de... De grosso. E ele é um cara meio bizarro, assim, com aparência de sapo. Ele pode ser meio um mutante, assim. Então, ele é um meio troglodita. Um meio troglodita. Porque isso tem outro lance de legião. A deusa, depois que ela criou a legião pra sacanear o deus da destruição, o Zot, que é o inimigo dela, ela abençoou todo o planeta, todo o mundo de Rhaenon com o dom da miscigenação universal. Então, tudo transa com todo mundo e tudo pode gerar híbrido. Entendeu? É miscigenação. Porque a ideia dela é o seguinte. Quanto mais miscigenado, menos força o Zot tem sobre as crias dele. Entendeu? Então, quando mais miscigenado, mais misturado fica, melhor pra ela. Aquelas forças da vida... As forças da vida é o seguinte. Vamos procriar, galera. Então, esse é o mandato da deusa. Vamos procriar, galera. Um cenário bem brasileiro. E aí, tudo misturado. Então, ele é um meio troglodita. Ele é meio humano e tem traços de troglodita. O rosto é meio de sapo, assim. O olho é meio de sapo. A pele é meio verrugosa. Eu posso dar o nome dele? Pode ser. Pode, pode. Na gangue dos punhos rachados, você sobe de patente quando você começa a perder os dentes. E ele se chama Banguela. Ele não tem nenhum dente. Groxo Banguela. É o apelido dele. O Banguela. O Banguela. Conhecido por ter o soco mais forte do submundo. Na verdade, ele não é Banguela. Na verdade, você perde os dentes e troca por dente de prata. Porque em legião, ouro não é, não tem muito valor. Ouro, porque tem muito pouco, não tem muito valor. Tem valor só pro pessoal lá de androlier, por causa dos esquemas religiosos lá. Mas, então, é prata. O esquema aqui é prata. Grana é prata, tudo é prata. E você faz, eu vou ganhar 10 pratas, 5 pratas, 15 pratas. Então, dente de prata é tipo dente de ouro, né? Um dente de prata. Então, quanto mais, quanto menos dente, quanto mais dente de prata, mais alto do punho rachado. Inclusive, esses dentes, muitos deles eram, estavam na boca de outras pessoas. Que ele tirou no soco. Então, é tudo irregular. Lentes de prata, mais alto na gangue. Você saiu da gangue há quanto tempo antes do presente? Só pra eu saber. Deixa eu ver. Quando que é? Espera aí, a gente se encontrou, eu e a Arabi... 1.112, isso. A gente, eu ainda tava na gangue. Foi por causa dele que eu saí. 1.112. Anos da Deus. Você já tá com o Arabi como caçador de recompensas, já tem uns 3 anos. A ideia seria que já tem 3 anos. Então, antes de 3 anos, foi 1.109, mas você ficou com o Arabi uns 5 anos antes. Então, foi 1.107 que eu saí. 1.107. Saiu da gangue. Eu já tenho uns 5 anos, né? Mais ou menos. Uhum. Nesses 5 anos, essa gangue cresceu muito, viu? Ela tá bem... O cara já tem um covilzão grandão, assim. E o... Inclusive, o Banguela... O Banguela já tem até... Já tá montando a sua... A aspiração dele é virar um barão de drogas, né? Então, ele já também já tem as suas vendinhas. Já tem os esquemas, sim. E já atrai a atenção das autoridades... Que é virar um barão de drogas. Beleza? Já tem vários... Eu saí, mas eu tenho um bom relacionamento lá. Ah, sim. Tá joia. Então, eu já vou botar aqui, ó. Relacionamento. Relacionamentos. Então, esse aqui é... Banguela. Eu vou botar... Tem muito tempo que você não vê ele? Ou não? Mais ou menos? Um... Desde que eu me juntei com a Arabi... É, eu só... Última vez que eu encontrei, eu já estava com a Arabi, mas já faz dois anos. Tá, então eu vou deixar mais um. Tá? O relacionamento é o seguinte. Se terminar a sessão e você não dar em contato, o relacionamento vai sempre cair no menos um. Se você não tem contato com ele, ele para no um. Porque você conhece. Entendeu? Mas durante a sessão, se você entrou em contato e tal, aí ele vai subindo até três. E aí depois tem umas coisinhas. Por exemplo, se você quiser um favor, você pode tirar um desses pontos. Pra poder pedir um favor pro cara. Ou se o cara fizer um favor pra você, você tem que anotar, ó. Tô com a dívida com o cara. Entendeu? Então, depois a gente vê isso. Mas é simples. Então, beleza. Então, banguela um. O Arabi. Então, Arabi. Então, aí você encontrou com o Farir. Vocês dois já começaram a... E aí vocês dois, vocês esperaram conhecer a Yuka pra poder virar caçador de recompensa ou não? Não, eu ajudei ele a sair dos punhos rachados. Porque era uma vida muito mais difícil. E transformei ele num caçador de recompensas. Eu seduzi ele. Com promessas de ouro e... Ouro não, prata, né? Prata, prata. Prata. Na verdade, foi quando ele ganhou o primeiro dente de prata dele. Beleza. Ele havia roubado de outra pessoa e ia fazer o implante. Eu fui lá, convenci ele, roubei o dente e mostrei a ele que o caminho do caçador de recompensa era mais... Era menos doloroso que o implante e realmente era algo bem tenso. Era melhor. Então, antes de vocês encontrarem com a Yuka, vocês fizeram uma missão lá do sindicato dos mercadores. Vocês pegaram a missão lá e fizeram a missão. Como é que foi essa missão? O que foi? Missões. Missões. Podem ser escolta, pegar algo roubado de alguém por um cliente, caçar monstro, uma vila, uma comunidade que está sofrendo com o monstro. Ou missões assim. O pessoal coloca, olha, tal tipo de monstro está aparecendo em certa região e a gente paga tanto por três chifres desse chifre. Porque os monstros em legião você pode usar para fazer item mágico. Então, eles valem muita grana. Ah, tem a chaga negra do olho do deserto lá. O pessoal está falando que está saindo uns horrores bem poderosos lá. Quem quiser ir lá e pegar, eu pago tanto por um tentáculo desse horror lá. Então, tem vários tipos de missões. Pode ser escolta, pode ser missão de segurança, missão temporária em legião. Tem alguma legião que pode estar pedindo. Ah, a gente precisa de guerreiros que a gente vai fazer um ataque e tal. E a gente vai dividir o botim com quem quiser participar com a gente. Então, eles contratam mercenários para fazer uma missão ou participar de uma guerra curta e tal. Então, qual missão que vocês fizeram e se vocês foram bem sucedidos ou não? E antes de encontrar com a Yuka. A missão era simples para mim, né? Era um assalto, um roubo. E eu já tinha uma missão, mas não disse nada a ele. Mas um cliente, foi um cliente que contratou vocês para assaltar e para roubar. Então, que cliente que foi, o que era para roubar e o quanto que ele ia pagar? Eu só precisava de alguém para me ajudar caso algo desse errado. E apostei nas minhas habilidades. Então, era um cliente até um pouco conhecido. Ele era um barão que já tinha sido sacerdote. Ele foi expulso porque se tornou o Gano ansioso demais. E a gente foi roubar dele um... É, mas quem te contratou foi esse reverendo? Foi esse sacerdote? Foi esse reverendo? Não, ele foi a vítima. Então, quem que contratou? Foi a mulher dele, por exemplo? Entendeu? Pode ter sido... Esse barão, ele foi sacerdote, né? Isso. E pode ser que ele tivesse uma relíquia da igreja, que a igreja queria de volta. E a gente foi... Um barão de quê? Quando fala barão, é comércio. Se fosse comerciante. Então, pode ser um barão de comida, um barão de drogas, um barão de escravo, um barão de gladiadores, um barão minerador, de minérios, um barão da moeda, um barão de armas, por exemplo. É barão... Barão, assim, não é um mercador. Barão é um cara que tem um monte de mercador que trabalha pra ele. Barão é um cara muito gru, muito rico, assim. Esse aí era o barão dos insetos. Que ele comercializava insetos. Insetos de... Insetos comestíveis, é. Ah, insetos comestíveis. Que foi uma iguaria que se tornou popular por conta da guerra, né? Ah, boa. Legal mesmo. Legal. E esse barão, né? Vou botar... Ele gourmetizou os insetos e fez dinheiro com isso. E aí... Mas aí vocês foram assaltar ele. Vocês foram assaltar esse barão. E quem que contratou vocês? Foi o mordombo dele, sei lá. Alguém contratou pra assaltar. Porque vocês são caçadores de recompensas, né? Aí a gente poderia ter roubado uma receita, então. Uma receita secreta ali que o concorrente queria. Um outro barão, né? Um outro barão, né? Um barão dos... Um barão dos pães, né? Ele tava preocupado. Que ele queria fazer um... Um sanduíche gourmet, né? Ele queria fazer hambúrguer de... Escorpião açucarado. Hambúrguer de minhoca. Minhocas glaceadas. Glaçadas. Glaçadas. Barão dos... Barão dos cereais. Beleza. E aí, deu certo ou deu errado? Deu certo. Tanto que eu convenci ele a virar um... Um mercenário, né? Beleza. Um caçador de recompensas. Ótimo, ótimo. Foi um dinheiro fácil. Tiveram parado. Eu terceirizei ele, é. Beleza. Beleza. E aí, depois, vocês ajudaram a Yuka a salvar o... O... Magangá. O Mangangá. Lá do circuito. Que elas roubaram o... O bisourinho dela, o Mangangá. E aí, vocês pegaram o Mangangá de volta. Deixa eu só fazer uma... Por que que eu fui lá pra Alcadeste? Aham. É porque, na verdade, eu ia participar de um festival druida e eu fiz só... Alcadeste era só um ponto de passagem, assim. Festival em outro lugar, mas eu fui... Eu tinha que passar por Alcadeste. Tá, então... Então, por isso que eu fui pra lá. E esse festival de dois desertos ia ser no... Nos planaltos alaxianos. Com os Megaras. Inclusive, você conhece a bruxa da areia Izunga. Entendeu? Você conhece e é amiga. Dá a bruxa das areias Izunga. E, dado o tempo que ela ficou lá na comunidade, ela tem passe livre lá, né? Ela é reconhecida como um membro. É. Elas se respeitam. Caso eu morra, já posso jogar com o meu irmão, né? Ah, teve uns rolos. Pode ter tido uns rolos, hein? Ah, hein? A Yuca, hein? Pode ter tido uns rolos com o... Como é que ele chama? É o... Abdulla? Já conhece o Abdulla. É da mesma idade? Como é que é o Abdulla? O Abdulla é o bardo. É o irmão. É mais velho que eu. Bardo. Irmão de Arami. Você conhece o Abdulla, assim, já viu ele lá nos Planaltos Alachianos. Inclusive, lá nos Planaltos, foi por azar que você não encontrou o Arabi lá, porque os Planaltos Alachianos é o território também dos Passos Leves. Eu já fui no festival e estou voltando? Estou voltando? Ou estou indo para o festival? Não, já é a segunda vez. Foi na segunda vez. Para um segundo. Já tinha ido lá antes. Você já foi antes. É, um a cada três primaveras. Então, nesse... Então, a gente poderia acrescentar informação aí. No primeiro que ela foi, foi quando ela foi ordenada a Druida. Boa. O primeiro festival dos Druidas do deserto, no Planalto Alachiano. Duca foi ordenada pela bruxa Izunga e pelo seu pai adotivo, né? Saguaro. 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 E ela tinha que voltar nesse de todo jeito, porque ela já ia ter um papel de maior destaque. Isso. É isso. Esse era o solstício de verão? Solstício de verão. Ah, exatamente. Um a cada três solstícios de verão. Beleza. Nó. Está cheio de detalhes já. Estou fazendo um filme aqui, né? E aí? Hoje a gente exagerou um pouco, mas tá bom. Tá bom. Vamos lá. E aí? Nossa senhora. E aí? Mas aí, por que você ficou em Alcadeste? Você não foi no festival? Não. Eu estava indo. É porque é no caminho. Alcadeste é no caminho. E aí? Por que você ficou em Alcadeste? Não. Não fiquei. Eu fui roubada. Me roubaram lá. Ah, te roubaram? É. Eu fui com a minha... Eu fui com a minha harpa, porque eu toco a harpa. E fui com... Tenho cajado também. Crássico. E tal. E aí? Aconteceu isso dessa vez. Das outras vezes não aconteceu isso. Sempre passei numa boa ali, por Alcadeste. Dessa vez roubaram o caguar. Então, depois que você foi roubada, né? Depois que o Arabi e o Farir salvou o Mangangá, e aí você foi no festival e depois voltou, como é que você decidiu ficar com eles? Depois que você reencontrou o Arabi. Eu fui no festival e voltei. Deixa eu ver quanto tempo foi o festival. Quanto tempo foi o festival? Dez dias. Sete dias. Sete dias. Mas e por que você voltou, então, para ver o Arabi? Para entrar na companhia de caçadores de recompensa deles? É, eu tive que ir no festival. Não fiquei direto, porque... Era... Ia acontecer um outro... Alguma outra coisa importante lá, que eu não podia faltar. Então, eu falei para ele esperar e para a gente conversar mais. Você agradeceu, né? Salvar o Mangangá. É, agradeci e tal. E para conversar, porque eu não podia ficar muito tempo lá. Estava bem de passagem mesmo. Aí, na volta, a gente conversou mais. Aí, eu fiquei mais uns dias lá. E, Alcadeste, eu não sei se ele já estava preparado para sair. Sim, eu tinha o evento para ir. E a gente tinha que, eu e o Farid, a gente tinha que dar uma certa arribada de Alcadeste por conta do roubo do Barão. O Barão era uma personalidade conhecida, tinha vários recursos. E a gente precisava sumir um pouco. Então, a gente aproveitou e aproveitei para levar o Farid na esperança de, talvez, o meu irmão ter voltado à comunidade. E já aproveitei para ir estreitando os laços e também mostrando as vantagens de ser um caçador de recompensas. Ah, então a gente foi junto? Vocês foram comigo lá para o evento? Para o festival? Quando a gente chegou lá, bem perto, você foi para o festival e eu fiz o convite para você voltar à comunidade, para conhecer um pouco lá como as coisas tinham mudado durante esse período e quem tinha sobrado, né? Que as pessoas tinham muito carinho por você e que você sempre seria bem-vinda lá. Então, a gente se encontrou novamente na comunidade. E eu dei esses sete dias para você pensar sobre a proposta de entrar dentro do grupo. Ah, tá. E ela ficou meio sem saber e usou o festival para reflexão. Para reflexão. Exatamente. Pode ser que nesse festival você tenha tido uma revelação, assim, algo mais místico, assim, druídico. É. Que o teu caminho não era ali com o seu povo. O teu caminho era viajando para outros lugares. Aí você acha, ah, esse é o sinal para eu aceitar a proposta. É isso aí. Beleza. Lá no festival você viu que... Que tem uma parte do festival que é de meditação. Aí você toma uma bebida lá. Aí você teve uma visão. Tem uma bebida que você toma, ritual, blá, blá, blá. Aí eu tive a visão. Uma visão. E você teve uma visão com algo horrendo acontecendo no deserto. E dentro dessa visão apareceu a imagem do Arabi e do Farir como dois elementos principais para evitar que essa coisa horrenda acontecesse com o deserto. Você vê a destruição... Ah, doido! Você vê a destruição do... Tanto do Planalto Alachiano, quanto do Cactus Verde Seco, do Verde Seco, e tanto de Al-Kadesh. Você vê a destruição dos três lugares onde você passou, porque é legal, cada um dos personagens é de um lugar, né? Tem uma base. Você vê a destruição dos três lugares, mas você vê que... O Grande Cactus... O Grande Cactus... O Grande Cactus é o espírito de todos os cactos do deserto. É uma criatura, um elemental gigantesco. O Grande Cactus. O Grande Cactus, ele diz que o deserto está sofrendo, que vai sofrer em breve e que... vai sofrer em breve e que vocês três teriam um papel importante para salvar o deserto dos cranos disso. Que o destino estava indicando de que os ventos do deserto colocaram vocês três juntos justamente por causa dessa grande ameaça que o deserto dos cranos está sofrendo. Essa é a visão que você tem, uma visão muito louca, assim, de várias visões e tal, interpretação totalmente aberta. Mas é isso, né? O Grande Cactus, ele meio que... Ele fala que você encontrou esses dois, né? Por um motivo. Vocês três têm um destino importante no deserto dos cranos, né? Porque, eu imagino, como você é druida, você pensa no deserto como se fosse um organismo. É, e você não estaria interessada na motivação da prata, se bem que você ficou meio fascinada lá com a civilização. Talvez, com o tempo, se acostume com a civilização e ache legal as coisas que a civilização pode dar com o meio da grana. Mas o Grande Cactus diz que o destino colocou esses dois no seu caminho e que vocês têm uma missão importante para a sobrevivência do deserto. E você tem essa visão dos planaltos alaxianos sendo destruídos. Ah, e a visão é a seguinte, planaltos alaxianos. Você tem uma visão com uma matilha, uma visão com gafanhotos, gafanhotos vermelhos do deserto dos cranos, entrando e devorando tudo. Eles entram e devoram tudo. Todas as pessoas, todos os cactos... Ah, doido, porque eles comem cactos, né? Todos os cactos, tudo, não deixando nada. Você vê isso acontecendo com o Planalto, você vê isso acontecendo com o Verde Seco e você vê isso acontecendo com o Alcadeste. Entendeu? E esses dois que te ajudaram, eles... O Grande Cactus diz que eles estão no seu destino. Aí, depois que você tem essa visão, o que você faz? Aí eu saio da tenda, porque eu estava dentro de uma tenda quente. Aí eu saí e vomitei. Aí eu fui, depois que acabou, né, tudo, eu fui procurar. A gente tinha combinado onde que encontrar, né? Aí eu fui direto procurar os dois. Alaxianos. Beleza, beleza. E aí você... Desculpa, os dois. Aí vocês falam sobre o grupo de Caçadores Recompensa? Do grupo de vocês? A gente já veio conversando sobre isso, né? E ela ficou de pensar na proposta enquanto estava no evento. É, foi esse que eu estava meditando e apareceu. E esse grupo de vocês tem nome? Tem que ter. Tem que ter um nome. Tem que ter um nome. É. Hum. Dicho. Ó, tem vários. Tem um dos grupos mais famosos de Al-Kadashi é os Cascas Grossas. Eba! Bolo. Bolo. Bolo é sempre bom. Esse grupo de Caçadores Recompensa, o mais famoso de Al-Kadashi é os Cascas Grossas. Então tem os Cascas Grossas, tem os Retalhadores, tem... Qual outro? Do Marca da Caveira, o grupo lá famoso, lá, é os Cascas Grossas. Tem os Trituradores, tem os... Tem os... Os... Mata... Como é que é? Mata ou morre. Os mata ou morres. Deixa eu fazer uma certa digressão. O Ibn Arabi, ele na verdade é um filósofo no nosso mundo. E ele escreveu um livro chamado O Compassivo Ilimitado. A gente poderia fazer uma referência ao Grande Cactus. E o nosso grupo seria a Trindade do Compassivo Ilimitado. Bem, a Trindade do Compassivo Ilimitado, na comunidade de Caçadores Recompensa, de Al-Kadashi, vocês vão ser buleados até dizer chega. Porque o nome dos caras lá é tudo assim. Os fura-olho, os pica-fumo, os corta-navalho. Mas a ideia desse nome... O contrário de Compassivo. Qual é o contrário de Compassivo? É que... Você pode ter entrado. Entre nós. Ah, entre nós. O povo, quando vocês falaram isso, vocês chegaram lá no... Porque é tudo no submundo, né? O sindicato da Lua Vermelha, normalmente, eles têm uma taverna. E, embaixo da taverna, eles constroem o esquema deles. Porque tem que ficar meio de longe das autoridades. Então, é sempre no subsolo. E é só negro mal encarado. Aqueles caçados de começo, todos mal encarados com cicatrizes e tudo. Então, quando a Yuka chegou e falou assim... Ah, quem são vocês? Aí você preencheu a ficha lá e botou a trindade do... Como é que é? A trindade da compassividade. Como é que é? O Compassivo Ilimitado. O Trindade do Compassivo Ilimitado. O povo leu e caiu na gargalhada lá. Ou então, falou assim... Não, tem alguma coisa aí. Se eles estão falando desse jeito é porque... É irônico. Então, vai ser a trindade? A trindade. A trindade? A gente tinha que usar esse nome pra dar uma intimidada. Igual esses outros caras, hein? Aqui tem o contrato de compassivo. É desalmado, desnaturado. É viscerado, dor implacável. Os não compassivos. A gente poderia ter inscrito o grupo como TCI. E a gente dá um nome a isso aí. TCI. A trindade do coração iracivo. Coração iracivo, hein? Coração iracivo. Os iracivos. Seriam os... Iracivos. Iracivos. É porque... Por que a gente fala? Por que os caçadores de recompensa têm nome? Porque aí eles se identificam com isso. Exatamente que nem as legiões. Então, você tem três caveiras. Então, você fala o seguinte. Ó, você chegou no beco, cara. Tem dois cascas grossas lá. Aí você já sabe que é do grupo de cascas grossas. Então, eles se identificam. Os personagens se identificam, muitas vezes, pelas alcunhas. Então, você vai ver, por exemplo. Quando eu falar assim. Tem quatro imperiais. Significa quatro da legião imperial e catiana. É os caras de armadura vermelha. Os caçadores de recompensa, os grupos, são como se fossem mini-legiões. Por isso que eles têm que ter um nome bem chamativo e forte. Porque é o que caracteriza, né? Tipo assim... Alguma coisa... A qualidade do espinho do deserto. Então, os espinhos. Seriam os espinhos. Veia iracível. Veia iracível é doido. Os veias. Então, às vezes, você vai ser chamado os veias ou os... Pode ser os espinhos, os espetos, os... Os veias. Espinho é legal. Espinho. Os espinhos. Os espinhos. Porque aí vocês podem contratar. Quando vocês saem em missão, vocês podem contratar outros também. Porque é que nem os followers do Dungeon World. Vocês podem contratar e podem ter outro. Inclusive, um de vocês pode controlar outros personagens. Então, vocês vão sair, por exemplo, numa missão mais especial. Vocês podem contratar um ladrão. Pode contratar um clérigo, um reverendo. E aí, esse reverendo passa a ser um espinho, por exemplo. Espinho iracível. Espinho iracível. Espinho iracível. Espinho iracível. O nome é o seguinte. O nome completo é a trindade compassiva dos espinhos iracíveis. Mais conhecidos como os espinhos. São joias. Que aí todo mundo... Tem mais alguma coisa? É limitado. O I de Arambi... Compassível iracível. É limitado ou ilimitado? É com I ou sem I? Com I. É ilimitado. Ilimitado. Então, a companhia trindade compassiva ilimitada dos espinhos iracíveis. Iracíveis. Ou seja, é bem democrática, né? Todo mundo participou no nome. Porque isso reflete a perspectiva que a gente tem de pessoas do deserto. A gente tem uma identidade para fora, que é os espinhos iracíveis, e uma identidade interna. E reflete a preservação do nosso meio de vida. Aí fica a companhia do espinho. Fica doido. Se vocês forem abrir franquias. Tem muito grupo de caçadores de recombência que uma hora viram uma legião. Eles vão ficando tão grandes. Aí começa a ter 30, 40 membros, 50 membros. E você vai dizer, ah, vamos virar uma legião. Aí monta a legiãozinha. Vocês podem ter no futuro a legião do espinho. Ixi! E eu acho que o Lucas congel... Ah, não. Eu achei que você tinha congelado. Então, massa. Ótimo, ótimo. Ok. Então, acho que já está. Mais alguma coisa? Não pergunte isso, não. Porque, se não, eu vou falar mais alguma coisa. Vou começar a ver. O que mais? O que mais que tem? Não? Não, eu estou brincando. Ah, tá. Então, joia. Sobre os personagens, já montaram as fichas, movimentos, equipamentos, dúvidas? Eu fiz. Eu vou pôr a casa aqui. Isso aqui, tá? Força, destreza. Não tenho noção do que eu preciso. Tá? Isso. Então, vamos ver. Não montei a ficha não, hein? Hã? Essas bolinhas. Beleza. Tu sabe fazer ficha, Guilherme? Não. De Dungeon World, pior que não, hein? Eu nem tenho a ficha aqui. Tem que baixar. Ah, não tem naquele... Tem naquele material lá, né? É... É só... É... Pra hoje, pra hoje, é só você me falar, só distribuir nos atributos o bônus, e aí a gente começa, vou começar uma cena, a gente já tá encerrando essa sessão zero. A gente... Ah, então vou fazer o seguinte, ao invés de vocês montarem as fichas, deixa pra montar pra próxima sessão, e aqui, nós vamos, só pra gente terminar a sessão de hoje, nós vamos trabalhar as... Elaboração do cenário. A pergunta pra criação do cenário. Então, agora, eu vou fazer algumas perguntas, tá? E a gente vai montar a primeira cena, na próxima sessão, que vai ser a primeira sessão, já vai começar de cara, no pau, na primeira cena, aí vocês já montam os personagens, já estão os meus personagens montados, tudo bonitinho, né? Isso aqui, o pessoal que tá assistindo aí, é o que a gente chama de sessão zero, tá? É uma sessão pré-sessão, pré-primeira sessão, que eu sempre recomendo fazer, que é muito mais gostoso, e aí, por exemplo, eu posso montar a próxima sessão já bem integrada com os personagens, com as motivações, com tudo que a gente sabe. Então, primeiro, como vocês se conheceram, a gente já fez as relações todas, todo mundo anota a relação com o outro personagem, é só botar assim, relacionamento, eu vou escrever aqui, eu vou escrever aqui, eu escrevo aqui. Então, relacionamentos do Farir. ele tem Banguela, mais um, ele tem a mãe dele, que é a Fareda, Fareda, mais um, é o Arabi, Arabi, que já tá, já conhece tudo, já é amigo, mais dois, a Yuka. Yuka também, que já tem uma história e tudo, mais dois, né? Deixa eu ver quem mais, que tem mais algum relacionamento, depois a gente vê se a gente cria outros relacionamentos, né? Então, vamos ver aqui, o Arabi, a Izunga, mais um, Fareda, é, você conhece a mãe dele, né? Você conhece a mãe dele. Fareda, que é, deixa eu botar aqui, ó, mãe de Arabi, mais um, Arabi, mais dois, Yuka, dois, né? Ah, e também tem o Abdullah. Ela não sabe que eu sou o irmão do Abdullah, né? Mas eu sempre vou lá. Beleza. Então, beleza. Os relacionamentos aqui do Arabi já estão, já tá feito. Agora aqui a gente vai ver o relacionamento da Yuka. Então, a Yuka conhece a Izunga, eu vou botar mais dois. Não, vou botar mais um, vou botar mais dois com o mentor dela. O mentor dela é... É o saguaru, pai, adotivo, saguaru e mentor. Mais dois. A mãe do Arabi conhece também, mais um. E eu vou botar aqui o Magangá. Petro. Mais dois, que é o companheiro animal. Beleza. Ótimo. É, ok. Beleza. Então, é... Aí, dentre, olha, tem as seguintes tribos do deserto dos crânios. A gente tem os Gazales, do Oásis do Arco Branco. Eles é o que é a tribo que era do Gangaram, o Lorde Devorador. Tem os Taganses do Oásis das Estrelas. É uma tribo de criadores. Os Gazales é uma tribo de caçadores. Atualmente, eles trabalham caçando escravos. Eles capturam orques do deserto e orques das montanhas para vender nos mercados de escravos hecatianos, na província imperial de Al-Kadesh. Andando em Al-Kadesh, vocês veem escravos globinóides para todos os lados. Orques, goblins, gnols e tudo. Os Gazales é uma das tribos que caça, um dos melhores caçadores de orques do deserto. Os Taganses é uma tribo de criadores de camelo. São guerreiros ferozes. Eles têm uma trança só que sai do topo da cabeça. Os Imegares, que mantêm os antigos cultos. Eles vivem nos pântanos sulfurosos. E eles são mais isolacionistas. Os Cailares do deserto são os mais organizados, os mais avançados dentre os Muktas. E tem guerreiro, cunandeiro. Eles são pastores, pastores de ovelhas, de cabras. Praticamente, os oásis deles são cidades. Eles ficam mais distantes de Al-Kadesh, mais no deserto profundo. Mas lá eles passam... Todos esses oásis de Muktas, caravanas de mercadores pousam. São caravancerais também. Eles recebem gente de todo lugar. O pessoal pousa, dorme lá, come, paga para isso e depois segue viagem. Os Malaítas do oásis das Palmeiras Azuis. Os Malaítas são o povo serpente, porque eles cavalgam serpentes gigantes. Lá as palmeiras são azuladas e eles se converteram para a Igreja Vindita. E também fica mais afastado, mais ou menos próximo da região dos Cailares. Então, fala um dessas tribos que vocês conhecem. Qual tribo dessas que vocês conhecem? Pode sortear também, se quiser sortear. Quer sortear? São quantas? São um, dois, três, quatro, cinco. Rola um D5. Fala o número. É, fala o número. Qual o número que vocês querem? Ah, não, não. Três. Não. Rola um D5. Rolou. Deu três? Deu três? Deu três? Não, eu falei o número que apareceu na minha cabeça. Três. Três? É, então é o Imegari. É o Imegari. Então tá. Tá. E o quatro? Então, Imegaris... Por quê? Os Imegaris, o meu personagem, já tem contato, né? Isso. E os Cailares? Murtas mais civilizadas. Tem uma cidade nômade. Ases das Palmeiras. Beleza? Megaris. Já conheço. Então, no Cailares, me fala um contato que vocês têm lá. Um personagem de lá, alguém de lá. Pode ser um guerreiro, pode ser um xamã, pode ser um mercador, pode ser um poeta peregrino, que são os bardos, são os poetas peregrinos deles que andam por todo lado. Nomes são nomes africanos, então pode ser Jafari, Califa, Asha, Imani, pode ser uma personagem feminina, Dália, Izabes, Kwame, Zola, Isa, Omari, Zabra. Era uma batedora, né? Uma batedora. Você tem muito bardo, muito guerreiro, druida. Um ranger. Uma batedora seria boa. Então, qual que é o nome dela? Vou falar o nome aqui. Marra, Omari, Jamila, Nalila, Tal, Jaca. Dalila? Dalila. Dalila. Ela anda com um laço na cintura e do laço tem um chumaço de cabelo, assim, trançado. Isso. Isso é demais. Cada casta, é o seguinte, cada casta dos cailares é identificada por escarificações de animais e símbolos em suas testas. Então, lá, os homens guerreiros são os leões. Eles são chamados de leões cailares. Eles têm um desenho de um leão utilizado na testa. E as mulheres são as onças. Entendeu? As mulheres guerreiras são as onças. Então, a Dalila é uma guerreira onça. Onça e ranja do deserto. Ela é guia, na verdade. É, ranja do deserto é tipo um guia. Ela trabalha com as caravanas e tal, e vocês conhecem ela. Tá? Ranja do deserto, entre os cailares. Tá? Ótimo. Isso já me ajuda lá. Deixa eu ver a outra pergunta. É, ok. Raças diferentes de humanos. Quem são os líderes? Que perigos vocês já ouviram falar do deserto dos crânios? Vocês já pegaram missões de caçar monstros. Então, atualmente, vocês estão numa missão no deserto dos crânios, caçando um tipo específico de monstro. Vou botar essa limitação para ajudar na criação. Limitação ajuda na criação. Então, vocês estão no deserto dos crânios. A primeira cena vai ser essa encrenca que vocês estão atrás de um monstro específico. Vocês pegaram uma missão de caçar monstros no deserto dos crânios. Tá? Então, que monstro que é? Aonde vocês estão? Se vocês estão em ruínas, se vocês estão nas montanhas, se vocês estão no oásis, se vocês estão com alguém. Inclusive, já vou pegar aqui de cara, que a Dalila está com vocês. A Dalila levou vocês até esse lugar, que é um lugar difícil de chegar. Vamos botar aqui a primeira cena. Então, a Dalila levou vocês até... Qual é o nome desse lugar? Fala o nome de um... Para facilitar. Um coisa geográfica, algum objeto geográfico e uma cor. É, fica super simples. O... O monte esbranquiçado. O monte esbranquiçado. Poderia ser um local onde alguma... É tipo um cemitério de elefante, assim, que os elefantes vão para morrer, só que de alguma outra criatura do deserto. Por isso que ele é branco. É um cemitério de... É um cemitério de... Eu não vou botar o Tunárgar agora. O Tunárgar é um lagarto-dragão. É tipo Godzilla. Mas não é o Godzilla, porque o Godzilla é de dois pés. É de quatro patas, assim. Ele é gigantesco. Ele tem... Alguns chegam a quase 60 metros de tamanho. Mas é muito gigante. E eu não queria botar o Tunárgar logo de cara, assim. Mas existem menárgar selvagens. Que é esses lagartos búfalos. Tem os domesticados e tem os selvagens. Então, o cemitério de menárgares. Que é como se fosse um elefante-lagarto. Vamos dizer assim. Na verdade, é mais um tipo rinoceronte. Ele é mais comprido, assim. Mas o rosto é tipo de dinossauro, assim. Bem de... Lagartão mesmo. Grandão. Mas grandão como hipopótamo. Então, o cemitério de menárgares. A gente poderia estar caçando uma espécie de urubu gigante que fica por lá. Ué? Urubu gigante no deserto de... No cemitério de menárgares. Então, é... Urubu gigante... O que que tem? Deixa eu... Deixa eu saber aqui. Deixa eu pegar aqui. Ainda bem que eu não disse. A primeira coisa que veio na minha cabeça. Qual foi? Qual foi? Ah, eu não vou dizer mais não. Depois que a gente... Eu já esqueçou porque a gente está caçando essa coisa. Aí eu... Mas mantém essa... Mantém essa ideia aí para a próxima. Então, é um... Tunárgares, menárgares, pitargar, 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 piterodargar. É um urubu... Uma mistura de urubu gigante com... Actilon. É um urubu gigante escamoso. Reptiliano. Então, vocês estão caçando um piterodarga. Exatamente. Porque... Que parte do piterodarga é muito valiosa? Porque eles são raros de aparecer. Então... Pode ser... Pode ser uma glândula. Uma glândula que emite o cheiro. Que... Que meio que atrai os animais quando estão no final da vida. E ele é usado em poções. Ah, ok. A poção faz o quê? Ah, essa poção aí... Pode ser... Olha, para facilitar. Droga de combate ou de prazer? É combate ou prazer? Esses são os dois tipos de droga básicos da região. Você tem que entender que eu sei que tem de drugs. Drugs on the table. Droga de prazer é cocaína, eronina, crack. Pode ser uma droga de prazer. Ah, ok. Então faz o que é o... Leite de piterodarga. Faz o... Leite de... Não, tem que ter um nome. É o... É... Encanto de piterodarga. Não, não. É o nome de droga, tipo assim. É um nome só, assim. É... Encanto, é. Encanto. Isso. A droga é chamada... A droga podia se chamar ceifadora. É um veneno que mata lentamente. E faz com que as pessoas vaguem de forma errante. Dependendo da quantidade, acontece isso. Dependendo da dose. É, isso pode ser um efeito colateral. É, exatamente a ideia de atrair esses animais para o lugar da morte. Então a droga se chama ceifadora, uma droga de prazer. Isso aqui. Quem toma tem viagens onde acha que é um piterogra... Onde sai voando. Onde sai voando. Não, mais doido. É uma droga de prazer e que causa viagens astrais. Boa. E muitas vezes o cara não volta. Tá errado. Entendeu? Ele sai do corpo dele, faz a viagem astral dele e aí fica. Como se ele fosse um pterodacto. Você sabe o que? Então, beleza. Então, glândula de piterodarga. Piterodarga. Beleza. Então vocês encontraram com a Dalila, ela levou vocês, vocês estão com essa missão, do Sindicato dos Mercadores, ela levou vocês até o Monte Esbranquiçado, dentro de um cemitério de Menagres, e caçando piterodarga. E vocês chegaram lá perto do ninho do piterodarga e aí aconteceu uma desgraça horrenda. Qual que é essa desgraça horrenda? Que esse vai ser o gancho para a próxima desgraça horrenda. O que que deu errado? Isso. Essa que é a pergunta. Não é o que você faz, é o que deu errado. O que que deu errado? O piterodarga capturou alguém. Pegou quem e levou lá para o ninho dele ficar lá em cima e deixou o cara lá. Quem que foi? Vamos sortear, vamos sortear que é mais justo. Vamos sortear. Então rola um D3 aí. Quem rola? Olha, vai assim, ó. Todo mundo rola, quem tirar o menor, a gente rola, sei lá, um D20. Todo mundo rola dois D6, porque aqui é Dungeon World e dois D6. Rola dois D6, quem tirar o menor sobrou. Tá lá em cima. Do D6. Do D6. Tá a 152 metros de altura. Eu. O Arabi foi capturado pelo piterodarga e agora está a 100 metros de altura no pico do monte esbranquiçado entre três famintos filhotes de piterodarga. Ah, eles já tinham nascido. Os filhotes acabaram de nascer? É, levou para dar comidinha para eles. Ah, tá. Levou para dar comidinha. Um elfuzinho do deserto, assim, eles têm escamosa crocante. Levou lá para eles. Se apressem. Enquanto, enquanto o restante dos espinhos, ah, tá vendo como é que funciona o nome? Os espinhos aguarda, olha, olha lá de baixo, desesperados. Beleza, então esse é o gancho. Na próxima a gente já começa já no pau. Ok? Ótimo. Beleza, galera. Beleza. Deixa eu só ver mais uma coisinha aqui. Ok. Deixa eu só ver o esberghete aqui. Criação dos personagens, beleza. Yes. Ok, 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 ok. Terceção, blá, 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 blá. Exatamente. Joia. Vou deixar o presságio terrível para a sessão que vem. Tá. É a minha morte. Então, gente, olha, muito obrigado por ter assistido aqui a sessão zero, né? De novo, aqui, lembra de comprar o Legião. Muito obrigado aí, ó, Legiãozão. Aqui, ó. Isso. Aqui. Isso, exatamente. Tô demais. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado, Guilherme. Seja bem-vindo aqui para o Nitro Sessions. Muito obrigado. Muito obrigado aí, Erika, também. E até o próximo Nitro Sessions, onde a gente vai começar aqui a nossa aventura, campanha, a Legião Voraz. Quer falar alguma coisa? Não demorem. É. Não demorem, é, porque o Guarani tá lá em cima, né? Torçam por nós. Tá lá em cima do ninho do Pterodagger. Eu ia dizer que era um verme gigante do deserto. Isso, é o verbo gigante do deserto. Ah, doido, doido. Verbo gigante do deserto. Tem, e tem, hein? Ah, Guilherme? É, ainda bem que não falou, né? É. E tem, e tem os verbes gorloques, os verbes gigantescos lá, tirados do Duna e para o nosso deserto. Até mais, então, galera. Tchau. Muito obrigado, hein? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.